da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância da oferta do ensino médio regular na Escola Estadual Tito Fulgêncio, em Belo Horizonte, conforme encaminhamento da visita técnica realizada pela comissão em 1º de abril de 2024. Pasa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa as seguintes convidadas e convidados. Denise Santos da Silva, que é mãe de aluno e representante da comunidade do bairro Renascença. Cadê a Denise? Bem-vinda, Denise. Convidamos também a Maria Eduarda Toledo, que é estudante da Escola Estadual Tito Fulgêncio. Cadê a Maria Eduarda? Convidamos também a Raíssa Stéfani de Fátima Barbosa, também estudante da Escola Tito Fulgêncio. Convidamos o Paulo Gonçalves, que é presidente da Associação Comunitária dos Amigos do Bairro Concórdia. Bem-vindo, Paulo. Convidamos o professor da Educação Básica da Escola Estadual Tito Fulgêncio, o Fernando Pimentel Esteves. Bem-vindo, professor Fernando. Convidamos também para compor a mesa conosco o também professor da Escola Estadual Tito Fulgêncio, Luiz Otávio. Cadê o professor Luiz Otávio? Também a professora da Escola Natália Luíza de Sá. Cadê a Natália? Convidar também o auxiliar de serviços da Educação Básica da Escola Estadual Tito Fulgêncio, Raimundo Tadeu dos Santos. Cadê o Raimundo? Convidar para estar conosco também a professora e coordenadora-geral do CINDIUT, Denise de Paula Romano. Cadê a Denise? Convidar para estar conosco também na mesa dos nossos trabalhos, aqui representando o secretário de Estado da Educação. Nós temos duas representantes que estarão conosco nesse diálogo. Então, quero convidar a subsecretária de articulação educacional da Secretaria de Estado da Educação, a Cláudia Aparecida. Cadê a Cláudia? Bem-vinda, Cláudia. Também representando o secretário de Educação, a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, a Kellen Serra. Bem-vinda, Kellen. Conosco também, representando a Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, a superintendente Rosa Maria da Silva Reis. Cadê a Rosa? Bem-vinda, Rosa. Convidar também membro da comunidade escolar da Escola Estadual Tito Fulgêncio, Robson Gomes Silva. Bem-vindo, Robson. Chamar também o professor da Escola Estadual Tito Fulgêncio, João Rafael de Souza Reis. Cadê o professor João? Convidar também o Pedro Paulo, que é coordenador da Associação Cultural de Luta Popular e Sindical. Bem-vindo, Pedro Paulo. Também bem-vindo, professor João Rafael. Dá para compor a mesa conosco também o estudante da Escola Tito Fulgêncio, o Dylan Martins. Cadê o Dylan? Também estudante da escola, que vai compor a mesa dos nossos trabalhos, Azuari Inácio Henrique. Cadê o Ari? Convidar também a estudante da Escola Vitória Neiva de Almeida. Cadê a Vitória? Agora também outra Vitória, a Vitória Bruna, também da Escola Estadual Tito Fulgêncio. E, para fechar a nossa mesa, também estudante da Escola Tito Fulgêncio, a Eloá. Cadê a Eloá? Quero contar para vocês. Mas aí tem os procedimentos para a organização da mesa. Tem que passar pela dinâmica lá. Olha com a Daniela. Pessoal, então, nós, com a mesa composta, não foi por acaso que eu comecei a composição da mesa pela comunidade escolar, que foi ela que deu origem a essa audiência que nós estamos aqui. A comunidade, a escola, profissionais da escola procuraram a Comissão de Educação em uma audiência, que a gente estava aqui. Nem me lembro o assunto, por que a gente faz tanta coisa? Ah, sim. Foi quando a gente estava discutindo a situação da Escola Estadual Lucas Monteiro, que vocês procuraram aqui a comissão. Eu apresentei. A primeira proposta foi uma visita à escola. A visita aconteceu, se não me engano, no dia 1º de abril. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou a escola, conheceu a estrutura física da escola. E aí a gente teve um momento de escuta dos estudantes, pais, mães, comunidade escolar e estudantes. Então, foram quase duas horas de escuta. E aí a escola contextualizou. Eu não vou falar o conteúdo, a escola está aqui, a escola vai contar para a gente. Mas, então, a escola contextualizou a sua luta para continuar existindo. Eu sempre me espanto de ter que fazer uma reunião para defender a continuidade da existência de escola pública. Mas é sobre isso. Então, se é para fazer a defesa, a gente está aqui para fazer a defesa. E aí a gente escutou a escola. Essa escuta produziu um documento. na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E o próximo passo era essa audiência que a gente está fazendo aqui hoje. Inicialmente, eu tinha combinado com o pessoal da escola de fazê-la na quarta. Mas foi muito prudente nós termos mudado de quarta para sexta, porque na quarta teve votação aqui em plenário. Então, a audiência ficaria prejudicada. Então, hoje não tem... Só tem a gente aqui. Tanto é que a gente está ao vivo na TV Assembleia. E aí a gente vai conseguir fazer a audiência com a tranquilidade necessária. E aí, para essa audiência, também foi combinado que nós convidaríamos a superintendência e a Secretaria de Estado da Educação para estarem conosco. E qual é o objetivo? O objetivo é a gente sair daqui da audiência com as coisas resolvidas. Porque eu acho que é possível resolver. A gente tem todas as informações e os elementos necessários para a gente atender a demanda da escola, que é pelo ensino médio regular. Então, eu estou muito otimista que a gente consiga ter um bom diálogo aqui nessa audiência e que a gente saia dessa audiência com encaminhamentos bem concretos para atender as necessidades daquela comunidade. Eu sei que, no sábado, vocês fizeram uma manifestação. Não foi isso? Teve uma manifestação na comunidade. Ou seja, a escola está se movimentando, está se organizando, se movimentando. Então, esse é o nosso objetivo. As faixas mostram o objetivo da presença da escola que ensina o médio diurno regular no Tito Fulgêncio. Ali há outro cartaz, Volta Regular, no Ensino Médio. Ali tem Escola Tito Fulgêncio Lutando Pelos Nossos Direitos, Volta do Ensino Regular, Todos pelo Tito, que é uma hashtag que vocês estão usando por todo o trabalho. Porque, de fato, a ausência do ensino médio regular, que é uma demanda da comunidade, está, nesse momento, comprometendo a existência da escola e a comunidade, que é a continuidade da escola. Ali também vai ter um banner pela Volta do Ensino Médio Regular. Então, todas as cartazes, faixas, bandeiras, no fundo, Volta Regular, bem colorido, está de todos os tamanhos, está de todos os tamanhos, está de todas as cores, está em todos os formatos. Não tem como não entender qual é a necessidade da escola. Ali Tito vive naquele craft maravilhoso, todo bem organizado, deve ter sido uma professora primária que ajudou a fazer, por tamanho e organização daquele craft. Quem usa craft para fazer cartaz são professoras primárias. Eu sei, eu sei do que estou falando. Então, é isso. Vamos levantar, porque a gente pode, inclusive, registrar todos os estudantes que estão aqui. Queremos o Ensino Médio Regular, acaba logo com o Integral, olha o que o Integral está fazendo com os alunos, volta a regular. O Ensino Integral é uma escolha, não uma obrigação. Alunos, todos juntos, pela volta do Ensino Regular. Tito Fulgêncio quer o Ensino Regular de Uno novamente. Volta pelo Ensino Regular, na cartolina inteira, lá, bem bonito. O Ensino Integral é uma escolha, o Ensino é uma escolha, não uma obrigação. Volta o Ensino Regular agora. Tito Fulgêncio pela Volta do Regular. Todos juntos pela Volta do Regular. O Ensino Integral é uma escolha, não uma obrigação. Escola Tito Fulgêncio quer o Ensino Regular diurno novamente. Então, está em todos os formatos, em todos os tamanhos, em todas as letras, as necessidades da escola. E nós estamos fazendo... Olha lá, o Conselho Tutelar apoia a luta do Tito Fulgêncio. E nós estamos fazendo toda essa movimentação, no caso da Comissão de Educação, que foi a visita técnica, agora a audiência, com o tempo, para nós fazermos todas as tratativas e dar tudo certinho pela defesa da escola e dos interesses da comunidade escolar. Eu vou sugerir, porque nós sabemos tudo o que já aconteceu, mas é uma audiência que é pública, o que quer dizer que tem muita gente acompanhando que não sabe de tudo o que aconteceu. Então, eu queria sugerir que nós começássemos ouvindo a escola, quem puder contextualizar para nós o que é que aconteceu, qual é a reivindicação, por que a reivindicação, se pudermos começar pela escola. Aí, na sequência, passávamos para a comunidade, que está aqui também participando. Tem vários representantes da comunidade aqui. Aí nós passaríamos, por fim, depois de ouvir a escola, com toda a sua representatividade, aí nós ouviríamos o governo, que está representado aqui pela superintendência e pela Secretaria de Estado e Educação. O que vocês acham? Pode ser assim? A não ser que a secretaria queira fazer uma questão de ordem e já nos diga. Está resolvido. Aí nós podemos fazer uma audiência mais curta da história da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu quero convidar para compor a mesa conosco a diretora da escola. Cadê a Shirley? Ô, Shirley! Maravilhosa! Vem para cá! É porque eu precisava do papelzinho, Shirley, porque aqui é tudo organizado e fica tudo bem composto aqui. Muito obrigada pela sua presença e é um prazer vê-la mais uma vez. Podemos começar pela escola, gente? Tudo bem? Pode ser? Quem da escola é a Natália? Natália. Já está eleita. Eu quero, pela experiência que eu tenho de audiências, até porque os estudantes retornam. Então, a gente ter um prazo máximo de audiência é importante porque os estudantes retornam ainda para a escola, para depois, para as suas casas. Então, talvez nós pudéssemos... E a minha experiência também me faz lembrar que falas muito longas, a gente perde a atenção, sabe? A gente vai escutando, escutando, aí a gente dispersa. Então, se a gente puder ter falas com síntese, com resuminhos, eu acho que ajudaria. Até porque a gente quer escutar todo mundo que está aqui e todo mundo que está aqui no auditório também, que desejar fazer uso da palavra, também será escutado. Pode ser? Então, a Natália foi a eleita pela escola para começar. A Natália, que é a professora da escola. Então, nós vamos passar a palavra para ela. Natália, é um prazer te rever. E com a palavra para as suas considerações. Gente, boa tarde. Meu nome é Natália. Eu sou professora lá no Tito. Faz quase 10 anos. E eu vou contar para vocês a história do porquê que nós chegamos até aqui. O Tito Fugência é uma escola que tem quase 80 anos de idade. É um prédio. Só que ele é um prédio que conta a história de várias vidas. Tanto que, ao longo desse movimento, Todos pelo Tito, a gente foi encontrando pessoas que já estudaram no Tito em diversas épocas. Porque é uma escola tradicional. Não tradicional de ensino tradicional. Mas tradicional de estar presente numa comunidade e oferecer a uma comunidade educação pública de qualidade. Essa escola oferece essa educação pública de qualidade há quase 80 anos. E, então, quando a gente estava em meio a uma pandemia, nós fomos sorteados para poder fazer parte do programa do governo que chama o Ensino Médio em Tempo Integral. Esse Ensino Médio em Tempo Integral chegou no Tito Fugência em 2020. E, nessa época, a gente estava num momento de pandemia. Então, todos os nossos alunos, nós, professores, os servidores, os pais, todo mundo estava em casa, fazendo lá as recomendações da Organização Mundial de Saúde e tudo direitinho. A gente estava se cuidando. E aí, a gente recebeu o Ensino Integral de forma obrigatória e não foi feita nenhuma consulta com professores, com a comunidade, com toda essa comunidade que está aqui presente hoje e que a gente representa, ninguém foi consultado. No entanto, a gente recebeu, de forma obrigatória, como uma implementação, esse Ensino Integral em 2020. Em 2020, a gente tinha no Ensino Médio matriculados 254 alunos. Hoje, nós não temos nem 100 alunos. Antes da pandemia, dados aqui de 2018, a gente tinha 283 alunos matriculados na escola só do Ensino Médio. Eram 10 turmas de Ensino Médio. Hoje, a gente tem 4 turmas de Ensino Médio. As outras seis salas ficam fechadas. Então, é por isso que a gente está aqui. Porque a evasão escolar, ele é um tema que tem que ser tratado o tempo inteiro. Porque alguns alunos da nossa escola saíram e conseguiram se matricular em outras escolas. Eles estão na redondeza em escolas mais longe. Porque o aluno, ele tem o posto de saúde perto da casa dele. Mas a escola regular, ele não tem. Ele tem que andar para ir para uma outra escola que ofereça o ensino, que ele precisa. Não é que ele quer, não. Porque tem um grupo, uma população, que não quer, que não tem poder de querer. Ela precisa estudar naquele horário. E ponto final. Então, a condição social dela, ela escolhe por ela. Então, esses alunos, eles precisam sair do título. E quando a gente pergunta para eles o motivo deles saírem, eles falam que é porque eles não podem ficar lá o dia inteiro. De sete da manhã até quatro e quarenta, dá quase dez horas dentro de uma instituição. Quase dez horas. e a maioria não pode nos oferecer todo esse tempo. Considerando essa evasão escolar e que parte dos nossos alunos conseguem vaga nas escolas próximas e alguns a gente não sabe. Por exemplo, quarta-feira eu encontrei um aluno nosso, João, que é primo da Gabriele, e ele me falou, eu estou sem estudar, professor, eu estou esperando o regular voltar para o Tito. E ele foi o meu aluno. Então, eu não estou aqui por causa de um prédio. Eu estou aqui porque são infinitas histórias que passaram pela escola. E, para mim, como professora, ouvir um aluno dizer isso é absurdo. É absurdo que uma comunidade peça um ensino regular e ela não seja atendida. Porque nós temos tudo, tudo o que é necessário e que a lei pede. A lei nos pede uma ata do colegiado, eu estou com ela aqui. A lei nos pede o desejo da comunidade, eu estou com quase mil assinaturas. O que mais? Por que a gente tem que aceitar uma evasão desse tamanho numa escola tradicional desse jeito? Para mim, como educadora, como professora, é impossível. Eu não consigo. ninguém aqui vai me dar uma outra explicação, vai me dar uma solução que chega perto ou que consegue abarcar a necessidade da comunidade, que é o ensino médio regular de volta. Então, nós chegamos a esse ponto por conta do histórico de evasão que nós estamos dentro da escola estadual titurgêncio, uma escola que está praticamente terminando uma reforma. A escola está ficando maravilhosa. A comunidade luta por essa reforma, gente, há anos. A diretora anterior que saiu, ela lutava pela reforma dessa escola e ela saiu agora. E agora, a escola reformada, a comunidade não pode estudar dentro da escola dela. O laboratório é para quem? É para o aluno. A quadra, poliesportiva, é para quem? O ginásio. É para o aluno. Não está reformando a escola? Enche de aluno lá dentro. Vai ficar com seis salas fechadas. Aquilo é angustiante. Você não vê um professor do Tito Fugêncio que consegue olhar aquilo ali e não morrer por dentro. Porque a gente já viu aquelas salas com 43 alunos dentro de cada sala. Eu já dei aula ali com cada sala com 43 alunos. Ah, mas aí também já é demais. Também acho que aí já é demais. Mas também deixar uma escola morrer aos poucos, a comunidade não vai deixar. Então, a gente chegou aqui porque a gente tem o direito de lutar pelo que é nosso. E a gente vai lutar. Obrigada. Obrigada, Natália. Quem é o próximo da escola? Então, vamos ouvir agora o senhor Raimundo Tadeu, que também é profissional da escola, auxiliar de serviço. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, pessoal da mesa. Boa tarde. Pessoal do auditório também. Vamos identificar. Vamos identificar. Sou Raimundo Tadeu de Santos. Deixa eu ver aqui. É a falta de... Raimundo Tadeu de Santos. Trabalho no Estado há praticamente quase 30 anos. Comecei na escola Prio Vasco Amin, na Cachoeirinha. Em seguida, fui para o Ano de Carvalho, no Ipiranga. Fui também lá para o São Gabriel, no Guilherme Laje. E, antes do título, trabalhei também no Pedro Alejo, lá na Serra. São locais de comunidade, locais que a gente vê que, além do estudo que o aluno vai precisar lá, lá recebe carinho, atenção, lá vira cidadão. O que está acontecendo, então, com as nossas escolas? Inclusive, essa que eu falei, o Anjo Carvalho também, está com o meu problema também. O Lucas Monteiro, mesma coisa também. E o Tito, graças a Deus, é a primeira escola que tem a coragem de enfrentar o problema de frente. A primeira escola que está percebendo que o MTI, do modo que está, é o fim da escola pública. Infelizmente, infelizmente, a gente nota que os nossos alunos, que estão aqui, presente aqui, poderiam ter muito mais, mas, como a escola teve muita evasão, os nossos alunos, infelizmente, que passam na porta da escola, todo dia, caminhando para a escola regular que eles ainda encontram no bairro, no bairro, fala com a gente. O Tito Fugêncio, estou lá há 20 anos, é uma escola, como a Natália falou, são famílias, são gerações que se passam lá. A gente está na rua, encontra o pai, que o filho passou por lá também, e hoje está o neto lá. Então, o Tito, não é um prédio, nós estamos conversando, é uma comunidade. é uma segunda casa do aluno. Então, o ensino tempo integral vem tirar dos nossos alunos, dos nossos cidadãos, dos futuros cidadãos, a oportunidade de ser alguém na vida. Porque, se o MTI estivesse realmente, digamos, favorável, com a intenção de formar cidadão, daria mais condições. O que o aluno recebe hoje? Qual o curso que ele recebe ficando o dia inteirinho na escola? O que o MTI oferece a eles? Então, uma escola, que eu já cheguei lá dentro, ter mais de 400 alunos na parte da manhã, quase 14 salas de aula, hoje é triste. Hoje, quando eu vou para o Tito trabalhar, dá-se uma tristeza imensa, que a gente percebe quantas pessoas poderiam estar lá dentro, virar um cidadão, hoje em dia. Agora, eu pergunto, a quem interessa esse sistema de ensino? A quem interessa? E outra coisa também, por que, digamos assim, quem teve ideia do MTI, por que não deu condições? Igual eu falei com o aluno lá, agora o Lula, está chegando aí, beleza, está tentando corrigir, mas ainda não é, está fazendo um favor de 200 reais para o aluno. Ontem, eu comentei com o aluno meu, um colega meu lá, falando, tudo bem, uma ajudinha aqui. Agora, imagina, você estudando de 7 até meia de 20. Aí, o Senado está oferecendo uma oportunidade de você trabalhar e ter uma profissão lá, ensinamento, de uma até a cinco. Aí, você recebe mais ou menos uns 680 reais lá. Qual a vantagem de receber esses 200 reais? Não adianta nada para o aluno, só prejudica ele. Então, é o seguinte, esse ensino MTI, nós, digamos assim, a condição que se oferece não é bom para o aluno, não é bom para ninguém. Inclusive, nós, ASBs, junto com os professores também, foram prejudicados. Quantos professores, amigos nossos, que perderam o emprego, oportunidade, porque não teve mais aula para dar? Quantos funcionários de ASBs também, que perderam a oportunidade de trabalhar perto de casa por causa desse ensino aí? O Tito Fugêncio, eu trabalho há muito tempo lá, nós já estivemos na par da manhã com a turma normal, mais 12 funcionários. Hoje, na par da manhã, nós estamos com três lá e nós estamos no sacrifício também, porque o prédio é o mesmo, o local é só o mesmo. Esteve até nessa parte aí, tirando a par do aluno, cidadão, prejudica também os trabalhadores também. Então, nós viemos aqui com esse intuito, é de alertar o governo, se quer uma coisa de digno mesmo, para corrigir, e para ajudar o nosso estudante, dá condições. O ensino regular tem que ser opcional. Para ele chegar ao ponto que ele pensa que o aluno está precisando de MTI, falta muita coisa ainda, dá condições, dá condições para as famílias também. Tem aluno nosso lá, que inclusive saíram de lá por causa disso. É um pai doente em casa, é um menor, esse necopai, tem que trabalhar, precisa deles dentro de casa lá. É um serviço que eles têm que fazer também, que eles precisam contribuir com a família, ajudando a família. Então, tudo isso aí, está dentro do MTI, está prejudicando a todos, alunos, funcionários, professores, a todo mundo. Agora, eu pergunto, a quem interessa esse sistema de governo, de empresta de ensino? A quem interessa? Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir muito. Há outras escolas, Ante Carvalho, o mesmo problema, o Lucan Monteiro, está para fechar também, o mesmo problema. Lá no Centro Inês também, a escola Amélia de Castro, que fechou, conversei com o pessoal lá, foi o mesmo problema. Só que o Tito veio dar o grito. A como dar a escola do Tito de Fugência, veio dar esse grito aí, um alerta, que as outras escolas também, têm que dar o alerta também. Não adianta segurar o emprego lá, se futuramente não vai ter emprego mais. Então, esse é um alerta que nós estamos noveno aqui, é para isso, é para alertar ao governo, às outras escolas, para, pelo menos, sentar com a Secretaria de Educação e resolver esse problema. Ninguém está contra o MTI, não, muito pelo contrário, mas dê condições, primeiro, para implantá-lo aqui no Brasil, a situação nossa é diferente. Nossos brasileiros, a maioria, é tudo de classe média. Então, hoje, os jovens precisam, não é porque eles querem, precisam, 15 a 6 anos, ajudar a família. E como é que o governo quer que eles fiquem de entrada na escola e não dê condições para eles? Então, é isso. Então, eu venho aqui, só resumindo em tudo, o principal é isso, que a Secretaria de Educação tem nada contra a Secretaria de Educação, nós estamos aqui, é para ajudar, é para ter mais um aliado onde vocês querem chegar, mas tem que conversar com a comunidade, é uma coisa que interessa a todo mundo, todo mundo é briscado com esse sistema, vamos sentar, vamos conversar, nós mesmos aqui de boa vontade, nós mesmos aqui de peito aberto, não é inimigo de ninguém não, é para fazer uma parceria, é isso que eu queria dizer, e parabéns para os meninos que vieram aqui e puderam vir, então, de parabéns, beleza? Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Luiz Otávio, nós estamos ouvindo os profissionais da escola. A seu critério. Gente, muito bom dia. Boa tarde, aliás, gente, é que eu dei o dolo de manhã também, aí fica na cabeça, bom dia. Aí eu chego na escola no dia seguinte e falo bom dia também, boa tarde também, repetindo, mas, enfim, eu sou professor da Escola Estadual Tito Fulgêncio há três anos, sou formado em Geografia pelo FMG, mas os percalços do novo ensino médio, do EMT em nossa escola, além de professor de Geografia, que é a minha função hoje, trabalho do sexto ao terceiro ano de ensino médio, também já fui professor de Projeto e Vida, estudos orientados, pesquisa e intervenção ao longo desses quase três anos. Antes de iniciar minha fala, eu queria cumprimentar a comunidade que está aqui presente, os professores, estudantes, ex-estudantes, o pessoal da comunidade do bairro, pais responsáveis, os demais apoiadores, que são irmanados aí conosco nessa causa do Movimento Todos pelo Tito, que reivindica a abertura de salas segulares, aliás, a reabertura de salas segulares do ensino médio, porque essa é a tradição da Escola Estadual Tito Fulgêncio. Eu peguei esse período que a Natália falou, quando eu cheguei aqui, a gente estava no meio da transição, foi em 2021, porque a gente tinha o primeiro ano no EMTI, e é importante enfatizar, a gente é a sigla de ensino médio em tempo integral. Muitas vezes a gente pensa, até de boa fé mesmo, a gente fala que é ensino médio técnico integral, mas não tem técnico, o Tito Fulgêncio não tem ensino técnico nem profissionalizante. O aluno fica lá, das sete às quatro horas e quarenta da tarde, e fica como um trabalhador CLT. Ele só não ganha dinheiro. Na verdade, mesmo o pé de meia que o Tadeu colocou, ele atinge apenas uma minoria dos estudantes do Tito Fulgêncio, e o valor que ele dá é pífio comparado a um estágio, a um jovem aprendiz. Então, nem mesmo pagando para alguns estudantes estarem presentes no EMTI, ele vem dando certo. Nessa comunidade, a gente foi de 300 para cerca de 80, 90 alunos que a gente tem hoje matriculados no ensino médio, ou fechamento de turma. E, assim, tudo que se propôs no EMTI e na escola, a gente abraçou de peito aberto, a gente pegou para fazer, pegamos projeto, pegamos matéria que a gente não conhecia, viramos madrugada lendo documento, orientação para assumir uma matéria que a gente não tinha formação acadêmica, porque, se pegar, por exemplo, eu demorei cinco anos para formar em Geografia no FMG, porque o pessoal tem gente que tem graduação, tem mestrado e tudo mais, e, de repente, de uma semana para a outra, duas semanas de antecedência, teve que dominar uma matéria que não era só de formação e que ainda tem um conteúdo bastante questionável, mas acho que o tema de nossa audiência nem é esse. E, ainda assim, a gente tentou, nossos estudantes tentaram, a gente viu o estudante largando o jovem aprendiz, o estudante querendo ficar na escola, que foi a escola que ele trilhou desde o sexto ano, o estudante vendendo chocolate na escola, tinha uma época que era uma febre na escola, todo menino vendia brigadeiro para dar uma ajudada na renda em casa, já que não tinha o período de poder fazer um estágio, um jovem aprendiz, aluno que até hoje estuda de manhã, de tarde, faz curso de noite, ou tem que fazer no fim de semana para conseguir estar na escola que gosta, na escola que se sente vinculado, contudo que a escola não oferece nenhum retorno a ele, nós não temos curso técnico, não temos profissionalizante, e ainda espantamos um perfil muito comum em nossa escola, que era o estudante de perfil trabalhador ou que faz algum curso. Enfim, no novo ensino médio, um ponto que se fala muito é a questão do direito à escolha. A todo momento, quando a gente vê a propaganda do governo, escolha, escolha, escolha. Pois, e não foi respeitada essa escolha. Nosso estudante, ele não escolheu, assim como a comunidade, seu entorno, seus pais, responsáveis, professores, não escolheu estar no ensino médio em tempo integral, queria o ensino regular, e os números comprovam isso. inclusive há alunos que, para fazer o ensino regular, teve um casal de irmãos, casal não, é par de irmãos nossos, é de irmãos alunos nossos, na verdade, que eles foram para esse colecionador de três poderes. Para quem conhece o Renascença, fica no Nordeste, pega dois ônibus por dia um menino. E está falando de menino de 14 anos, 15 anos, gente. Nessa idade, tem pai até que segura o menino para não andar tanto assim, e que tem que fazer esse caminho diariamente. Deve acordar, a casa está escura, deve voltar para casa, se faz um curso, outra coisa, um jovem aprendiz, volta e está escuro de novo. E essa é a realidade de jovens, adolescentes, de 14, 15 anos. Então, que direito à escolha o estudante teve? O estudante que a Natália citou, por exemplo, que está fora da escola, esperando voltar ao regular, que direito à escolha ele teve? E mesmo quando a gente teve essa ideia de ser dois percursos, durante o ensino médio, ano passado a gente tinha, acho que era teatro e cinema, que tinha no primeiro ano, no dia que decidiu fechar a turma por conta da evasão, que estava muito alto, não se respeitou também o direito à escolha. a turma de teatro e de cinema, independente do percurso pedagógico distinto que eles faziam, foi juntada. Não houve respeito à escolha, gente. E, inclusive, falando de escolha, para além da propaganda do DMTI, a gente agora tem uma lei em nosso favor, a lei número 24.482, que instituiu a política estadual de prevenção e combate ao abandono e à evasão escolar nos estabelecimentos de educação básica da rede pública estadual, que diz, tem uma solução parágrafa única que nos interessa aqui, que na escola, onde foi implementado o ensino médio integral, deverá ser igualmente garantida a oferta a ensino médio regular, conforme a necessidade da comunidade e solicitação do colegiado escolar. E é isso que a gente quer. Em última instância, a gente não quer nenhuma solução muito original, não. A gente quer, é o que está escrito na lei, a gente quer, é aquilo que a comunidade pleiteia, seja pelo abaixo-assinado, seja pelos inúmeros atos do nosso movimento que vamos realizando. Eu acho que é uma demanda bem justa, bem cabível, nem um pouco disruptiva, pelo contrário, na verdade, que pretende mesmo manter o time, deixar o time que está ganhando continuar jogando, gente. O time que está ganhando se mexe. Era o título fulgênse, 300 alunos, 10 salas, 30 alunos em cada sala, até mais as vezes que o ideal, a gente gostaria de salas mais enxutas, mas também, a gente não quer esvaziar a escola, a gente não quer privar o estudante do direito à educação. Enfim, para além disso, eu tive a oportunidade, como foi pontuado pela Beatriz, estive com o Fernando, o professor Fernando, o professor João aqui, na audiência pública do Lucas Monteiro, lá do Pindorama, e a gente viu o mesmo drama que eles estão passando, o drama muito similar ao nosso, na verdade. Claro que lá tem algumas questões quanto ao direito à propriedade, que é a escola sem salada, mas que é o mesmo drama que a gente está passando. E quando a gente vai conversar em outras escolas também, a gente escuta a mesma coisa, o Estadual Central, foi o ano de Carvalho, e muitas vezes é acreditado como se fosse a comunidade que a gente abraçou, os professores que a gente abraçaram a MTI, como se fosse uma sabotagem nossa. Quem dera que tivéssemos esse poder todo em nossas mãos de realmente permitir, de impedir que a MTI crescesse e voltasse ao regular. Quem dera que a gente tivesse esse poder todo em nossas mãos. Não foi sabotagem nossa, pelo contrário, a gente abraçou, bem que a gente queria ter esse poder realmente de falar, não vai ser MTI, não vai ser regular. Mas não foi isso. A realidade que se impôs sobre nós. Nós fomos tão vítimas quanto estudantes, quantos pais de família aqui não perderam metade da renda por conta de redução de sala de aula. Os designados, os que mais sofrem sempre, o pessoal que pega extensão, por exemplo, de repente, chega lá, quem é casado, quem tem filho, enfim, olha lá na conta do mês, para mil reais a menos, mil e quinhentos reais a menos, porque um fechamento de turma em razão de uma, não que a escola é desinteressante, que o professor é ruim, mas porque há uma política que não considera a demanda da realidade da comunidade escolar. Para concluir, gente, eu acho que é muito importante aqui valorizar, saudar esse esforço que a comunidade vem fazendo, movimento todos pelo Tito, acho que é muito importante enfatizar, todos os professores aqui, de alguma forma ou de outra, já foram vitimados por alguma forma, perderam aulas, perdeu o dia de trabalho para estar aqui, perdeu, fez manifestação de rua, saiu panfletando, perdeu de sábado à tarde para ficar panfletando na escola, passando abaixo-assinado, e eu acho que isso realmente é o caminho mesmo, eu acho que, para além da comunidade que está aqui, quem puder, estiver assistindo aqui, leve esse exemplo para a sua escola, eu acho que a gente está fazendo coisa muito importante aqui no Tito Fulgêncio, e não é a realidade só nossa, gente, é a realidade do Tito, do Ana de Carvalho, do Lucas Monteiro, do Estadual Central, porque muita gente fala que o MTI fracassou, eu não sei se exatamente fracassou ou não, eu acho que se a gente pensar que o objetivo possa ser esvaziar a escola mesmo, fazer uma escola que não é atrativa para a maior parte dos estudantes, que nem tem o direito de poder escolher por ela, está dando muito certo, desocupar uma escola sem batalhão de choque, sem bomba de fumaça, e sem cacetete na rua, esvaziou pela agonia, pelo agonizar da escola mesmo, como um doente terminal, enfim, então, por favor, gente, quem está vendo aí de outras escolas, levem esse ensinamento aí nosso, vamos espalhar, que quanto mais escolas a gente estiver pressionando, cobrando pela volta do ensino médio regular, mais fácil, não apenas será para nós, como para a sua escola também, não espere chegar naquilo que a gente está vivendo hoje, não espere chegar naquilo que o pessoal do Lucas Monteiro está vivendo hoje, enfim, no mais é isso, forçando-se a pauta do ensino médio regular, diurno, não é um ensino médio em tempo integral, um ensino médio regular diurno que a comunidade quer, inclusive, que não é a mesma coisa que o integral, é importante ressaltar isso, porque no debate do Lucas Monteiro a gente teve essa tentativa de se argumentar que o integral seria uma forma de regular, mas a gente quer o regular diurno, é o que serve a comunidade, que todo mundo que está aqui, inclusive, fez, seja na rede particular, pública, estadual, municipal, que antigamente o município tinha também médio, que formou todos nós e que nós queremos para os nossos estudantes, para os nossos filhos, para os nossos irmãos mais novos, enfim, para quem está chegando também. Muito obrigado. Nós que agradecemos, passar as considerações agora do Fernando, que é também professor da escola. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pessoal da Secretaria de Educação, a Rosa, que está aqui com a gente, que esteve lá na escola com a gente, a Beatriz Serqueira, que está sempre do nosso lado, todas as lutas. Agradecer aos professores, agradecer aos pais que vieram aqui, que estão acompanhando pela TV Assembleia e pelo site que a gente disponibilizou agora. Agradecer aos nossos alunos, ao sindicato, na pessoa da Denise. É o seguinte, a gente, já foi falado muito bem pela Natália, pelo Luiz, pelo Tadeu, a gente está agonizando lá e é uma coisa que a gente está acompanhando gradativamente esse desmanche do Tito Fulgêncio e é até forte falar vive Tito, Tito vive, não fecha a nossa escola, não, porque não é brincadeira. Para quem estava lá desde o começo, de dez anos atrás para cá, quando você entra dentro do Tito, hoje, sexta-feira, dia 21, eu cheguei sete horas da manhã, dez para sete da manhã, eu achei que era domingo. Uma escola onde tem jovens, tem adolescentes que não são, não são pouco barulhentos. e parecia que não tinha ninguém, Rosa, parece que não tinha ninguém dentro da escola. Eu olho para o nosso professor de química que está aqui na plateia, que é ex-vice-diretor, a Natália que está do meu lado, que também é ex-vice-diretora, por que é ex-vice? Será que foi porque a nossa diretora, que está aqui atrás de mim, escolheu, falou, não, vamos tirar a Natália, a Natália não está fazendo um serviço bom, o Admilson não está fazendo um serviço bom, não é não, gente. É porque a cada aluno que sai, a gente vai perdendo. A gente vai perdendo. Ano passado, fecharam três turmas no Tito Fugêncio, isso é gravíssimo, isso por quê? Teve pai de família, teve pessoa lá que ficou desesperada. Teve professor que pegou e falou assim, o que eu vou fazer da minha vida? Olha, é grave, é grave demais. Então, eu não vou me estender muito, porque eu acho que tem muita gente para falar, e eu queria ouvir meus alunos. Estão aqui, e as famílias deles estão muito incomodadas com esse ensino médio. Nós que damos... Integral. Nós que damos aulas, eu dou aula de sete até as cinco e meia da tarde, que eu sou professor de educação física, estudos orientados, projeto de vida, rim, relaxamento e yoga, introdução ao mundo do trabalho, para a gente, a minha formação mesmo é educação física. Então, gente, atende o nosso apelo. A gente não está querendo que o ensino integral vá embora. Deixe o ensino integral lá, mas aposta no regular, na nossa equipe, aposta no regular, nos nossos alunos. Aposta no regular, na nossa comunidade, porque não tem como falar que a nossa escola é ruim, porque é o mesmo quadro de funcionários, muda os itinerantes, itinerantes que eu falo, são os designados, mas, olha, tem designado aqui, na plateia, tem designado aqui na plateia que ama o Tito, que está aqui com a gente, que largou o serviço dela para estar aqui. Cara, o Tito é muito importante para nós. O Tito é muito importante para nós. Estou vendo a carinha do Arthur aqui. O Arthur foi nosso ex-aluno, que eu queria que depois, quando abrisse para vocês falarem, vai ter um momento, não vai, Beatriz? Vai. Eu queria que o Arthur pegasse esse microfone e falasse da experiência dele dentro do Tito. Gente, o único pedido que eu quero fazer é que volta com o regular para nós. uma turma de cada que a gente quer no diurno. No noturno não nos interessa. Por quê? Porque no Flávio dos Santos, que é três, quatro quarteirões de lá, tem. Outros colégios que estão aqui nas imediações do nosso colégio, tem. E eu queria, só para finalizar, eu queria até agradecer a Rosa, porque, num dia que a gente foi, que a gente fez a nossa reunião, que ela foi lá, que ela teve a coragem e ela e o Jefferson, não é, Rosa? Foi lá e viu a estrutura da nossa escola. Pelo jeito, não conhecia, porque quando eles chegaram, o Jefferson, não sei se foi o Jefferson, foi falado isso, eu posso estar falando uma grande medida, falaram que a nossa escola já tinha sido reformada, por isso que ele aceitou o EMTI lá. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, me fala cinco coisas que são para vocês requisitarem o EMTI. Falou assim, quadra coberta. Refeitório. O teto estava caindo na... Gente, um dia teve que jogar comida fora, porque caiu o teto lá e o EMTI está lá. Cara, volta com regular para a gente, uma turminha, eu acho que a gente, de cada primeiro, segundo e terceiro, a gente, e eu não vou ser leviano nem hipócrita de falar que nós vamos encher a escola em dois meses, não. Nós estamos há quatro anos perdendo alunos. E não foi só duzentos e poucos alunos que nós perdemos, nós perdemos muito mais, é porque não é declarado. Porque tem gente que está lá no negócio do SUS100, quando vê que é integral, não vai para lá. não vai para lá de jeito nenhum, vai falando, eu vou ficar lá, não vou. E a gente não boicota. Não boicota. A gente pegou firme. A nossa diretora pegou firme, pega firme até hoje. Nossos professores pegam firme até hoje. Tem falha? Lógico. Pega uma cartilha. e dá para um médico e fala assim, opera a cabeça desse fulano aí para mim, ele vai ler ali e vai falar assim, ah, vou operar, espera aí, abre a cabeça dela aqui, fulano. Ah, não, aí não. Vamos aí, gente. É muita crueldade que está fazendo com o Tito Fugêncio. Eu espero, eu espero, do fundo do coração, que vocês, que estão no governo, nas secretarias, não levem isso para um lado que seja assim um desaforo. Não, não é isso, não. A gente só quer a nossa escola de volta brilhando, sendo linda, vendo alunos lá sentados na sala de aula, a gente olhar a sala cheia. É isso. Desculpa aí, me passei. Obrigada, Fernando. Nós vamos chamar o próximo professor, mas deixe-me só prestar um esclarecimento, Fernando. Isso aqui não pode ser levado pelo lado pessoal, não. Isso aqui é uma audiência pública do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais. Essa é a nossa função. Isso aqui é uma comissão, uma comissão do Poder Legislativo, comissão permanente da Casa, comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. As funções, atribuições, limites do Poder Legislativo estão definidos na Constituição do Estado. Então, isso aqui é um processo do processo legislativo. Nada aqui é pessoal. Tudo aqui é em função de uma gestão pública, da educação pública. E, no nosso caso, educação. E é também a pauta da ciência, pesquisa, tecnologia e inovação são tratadas aqui. Então, isso é uma atividade institucional. A Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação já tem várias experiências, porque a gente faz muita audiência. A Comissão de Educação faz muitas audiências, muita demanda, visita técnica. Então, isso aqui é um processo legislativo, que nós temos o direito de fazê-lo. E a Assembleia tem a obrigação de receber a comunidade e tratar a demanda da forma zelosa e respeitosa que precisa ser tratada. E por isso que está todo mundo aqui, para que a gente saia daqui com os melhores encaminhamentos. Vamos ouvir o João? Cadê o João? Se você quiser ir lá também. Está à vontade, onde você quiser. Antes de se sentir melhor. Boa tarde, pessoal. Eu vou ser breve na minha fala, porque meus colegas já falaram com as coisas principais mais importantes em relação a nossa escola, em relação ao que a comunidade quer. Eu vou ser sincero na questão aqui, que, falar com a Secretaria e a Superintendência, a gente não está pedindo nada de mais. A gente não está fazendo uma exigência muito grande, a gente quer que dobre a nossa escola, que tem um milhão de alunos. Não, a gente só quer que volte o ensino regular. Porque, se a escola aceita o ensino integral, se os alunos podem ficar lá de 7 da manhã até 4, 40 da tarde, eles podem tranquilamente ficar lá de 7 da manhã até meio-dia e 20. Não é uma coisa muito mais difícil. Por sinal, vai ser mais fácil. Então, os alunos terem essa escolha, de novo, a gente não é contra o integral, a gente não quer que o integral acabe. A gente quer que o aluno possa escolher entre o regular e o integral. Porque tem alunos que vão querer ficar no integral. Tem pais que preferem que os filhos fiquem o dia inteiro na escola. Tem pais que não podem deixar os filhos no dia inteiro na escola. E tem pais que, simplesmente, também preferem que o aluno fique só meio período, o filho dele trabalhe depois. porque ele acha importante o filho trabalhar, o filho se inserir no mercado de trabalho. E só o que eu posso repetir também é que os alunos, igual o meu escola já falou, tem aluno nosso na escola que eles estudam o dia inteiro e vão fazer um curso à noite. Você pega um menino que já estudou o dia inteiro e ainda tem força de vontade suficiente para fazer um curso à noite, imagina o que ele faria se não tivesse mais um período inteiro para realmente aprender, para realmente se desenvolver. E, repetindo, sem sinceridade, não vejo nada de mais. Acho que vocês concordam comigo que é um pedido simples. Poder ter turmas irregulares em uma escola que já tem turma integral, já tem o espaço físico, já tem os alunos, não vejo problema nenhum. Só isso. Obrigado. Obrigada, João. Nós vamos passar agora para Denise Santos, que é mãe de aluno e está representando também a comunidade do bairro Renascença. Denise, obrigada pela presença. Com a palavra. Obrigada, deputada. Boa tarde aos presentes. Bem, o meu nome é Denise. Justificando o meu sotaque, eu sou natural de Belém do Pará, sou mãe e já moro em Belo Horizonte há nove anos, no bairro Renascença. A vida toda aqui de BH é no bairro Renascença. E hoje eu estou aqui para falar exatamente dos dois direitos fundamentais que são pilares essenciais para o desenvolvimento humano e social. O direito à educação e a liberdade de escolha. E, mais especificamente, eu venho reivindicar, em nome dos pais e da comunidade, a retomada do ensino médio regular na escola estadual Tito Fugêncio. Isso no turno diurno. Uma instituição que é mais do que um espaço físico. É um coração pulsante da comunidade. E quem me conhece sabe que eu sou ativa e totalmente participativa na escola. A famosa mãe do Lucas e mãe da Ayla. A educação é um direito garantido pela nossa Constituição. Ela é a base sobre a qual construímos nossa cidadania, nossa capacidade crítica e nossa liberdade. A privação desse direito é, portanto, a privação do futuro de nossos jovens, de nossa sociedade e da nossa nação. A escola Tito Fugêncio tem desempenhado, ao longo de décadas, um papel crucial na formação de jovens em Belo Horizonte. Portanto, se faz urgente a retomada do ensino médio regular nesta instituição de ensino, para que os jovens de nossa comunidade continuem tendo acesso a uma educação de qualidade. A liberdade de escolha é um princípio que deve ser respeitado em todas as esferas da vida. As famílias e os alunos da comunidade devem ter o direito de escolher a escola onde desejam estudar. A imposição de barreiras ao acesso ao ensino médio regular na escola Tito Fugêncio viola este princípio. Muitos alunos foram forçados a buscar alternativas em outras regiões, enfrentando deslocamentos longos e onerosos. Isso não só prejudica o rendimento escolar, mas também afeta a qualidade de vida das famílias que precisam reorganizar suas rotinas e enfrentar gastos adicionais. Além disso, é necessário destacar a importância de se manter uma escola ativa para a comunidade. A escola Tito Fugêncio não é apenas um local de aprendizado acadêmico, mas também um centro de convivência e integração social. Ela oferece um ambiente seguro e acolhedor, onde jovens podem desenvolver suas habilidades, criar laços de amizade e fortalecer seu senso de pertencimento à comunidade. A escola ativa como um ponto de encontro e de referência é essencial para o desenvolvimento comunitário e para a manutenção da coesão social. A implantação do ensino médio integral, que é o MTI. Na escola Tito Fugêncio, desde 2020, como única opção de estudo no ensino médio na escola, ele vem causando a evasão de alunos e transtorno nas rotinas das famílias e da comunidade escolar. Ela simboliza o enfraquecimento de um espaço vital para o desenvolvimento educacional, social e emocional de nossos jovens. Não podemos permitir que uma decisão administrativa unilateral continue comprometendo o futuro de tantos alunos e suas famílias, bem como incorra, a curto ou médio prazo, o fechamento da escola Tito Fugêncio pelo poder público, sob a alegação de não haver demanda de alunos para a escola nesta região. E a demanda existe. Cito como exemplo o meu próprio caso, o meu filho Lucas, que não teve direito de escolha para permanecer na escola Tito Fugêncio. Ele estudou até o segundo ano, e nós já tínhamos conversado no ano passado sobre o desejo dele poder estudar para o Enem, se preparar de uma maneira melhor, assim como trabalhar como jovem aprendiz. E, em razão disso, ele teve que sair do Tito Fugêncio. Então, ele queria muito essa oportunidade de trabalhar como jovem aprendiz. Eu tive que tirar ele da escola. E, além dele, muitos outros colegas, dezenas de colegas da turma dele e de outras turmas, também saíram do Tito Fugêncio pelos mesmos objetivos e pelos mesmos motivos. Então, eu fui obrigada a matriculá-lo em uma escola mais distante de casa para que seus objetivos fossem alcançados. E, hoje, com muito esforço pela reorganização obrigada que tivemos que fazer, está estudando e trabalhando como jovem aprendiz. Ele conseguiu o que ele queria. Só que eu tive que rebolar para poder conseguir isso, porque era ele que ia com a irmã e voltava para casa juntos. Atualmente, minha filha está no oitavo ano, a Ayla, na escola Tito Fugêncio. E eu desejo, sim, que ela tenha o direito de escolher de poder permanecer na escola para cursar o ensino médio regular. Portanto, faço um apelo à sensibilidade e ao compromisso dos senhores e senhoras desta Assembleia Legislativa que possamos juntos lutar pelo retorno do ensino médio regular na escola Tito Fugêncio, que possamos garantir o direito à educação, a liberdade de escolha e a manutenção de uma escola ativa e vibrante para a nossa comunidade. Educação é mais do que um direito, é a chave para um futuro melhor e o futuro de Belo Horizonte e de nossa comunidade depende de nossas ações hoje. Então, volta, sim, o ensino médio regular diurno no Tito Fugêncio. Obrigada. Nós que te agradecemos, Denise. Muito obrigada. Nós estamos na etapa agora de fazer a escuta dos estudantes. Nós vamos começar, então, escutando a Raíssa. Agora são os estudantes que estão convidados a essa audiência só para que todo mundo fique tranquilo. A Assembleia tem procedimentos muito certinhos. Então, todos os estudantes ou são, tem mais de 18 anos que vão falar ou tiveram, ou trouxeram autorização dos responsáveis para participar da mesa aqui da nossa audiência. Então, Raíssa, com a palavra. Oi, boa tarde. Eu me chamo Raíssa, sou aluna do primeiro ano. E o que eu tenho a dizer hoje é que o ensino integral não está nos beneficiando como realmente deveria ter. Porque nós ficamos oito horas dentro da escola com nove horários por dia e a maioria das aulas que nós temos são com matérias que não vão agregar nada na nossa vida futuramente. Matérias como matemática, português, história, nós não temos tanto. Como, por exemplo, aula de geografia eu tenho uma por semana, eu não acho que estejam nos preparando para o Enem como deveria ser, como também acho que nem todo aluno vai querer fazer Enem e nem todo aluno pode contar que vai conseguir passar no Enem. Então, nós deveríamos estar trabalhando, fazendo curso para pensar futuramente. Outra coisa que eu tenho a dizer também é que eu tenho uma matéria que eu acho importante, é de introdução ao mundo do trabalho. mas eu não vejo o menor sentido em ter introdução ao mundo do trabalho se eu não posso trabalhar. Ficar só na teoria não vai ajudar. Obrigada. Eu acho que também deveríamos colocar isso em prática. E também é válido ressaltar que nossos professores estão tendo que dar aula com matérias que eles não têm formação. Por exemplo, é o Fernando, nosso professor de Educação Física, que está tendo que dar aula de introdução ao mundo do trabalho, estudos orientados e um monte de matérias. Nossa professora Marina, de História, que já teve que dar aula de Projeto de Vida. Isso pode prejudicar tanto aos professores que estão tendo que dar matérias que eles não têm formação, quanto a nós, alunos. E é isso. Eu acho que o governo está sendo muito negligente nisso. Nós não estamos pedindo coisa muito difícil, é só a volta do ensino regular. e é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Raíssa. Agora a gente vai ouvir a Vitória, Bruna. Gente, boa tarde. Pode, pode, pode. Oi, gente. Boa tarde. Eu me chamo Bruna e eu fico honrada mais uma vez de estar aqui na presença de vocês para poder estar aqui lutando mais uma vez para a gente conseguir o ensino médio regular. E uma coisa que eu queria ressaltar, que nem a Raíssa falou, os professores, eles dão matéria que nem material didático eles têm para poder aplicar a matéria. E, por muitas vezes, eles têm que tirar do bolso deles para eles comprarem o material para poder nos ensinar. E isso acaba sendo uma coisa muito desgastante porque tem matérias que são extremamente desnecessárias e as matérias que a gente realmente precisa ter foco nelas, a gente acaba não tendo. Então, isso acaba prejudicando não só a gente como também os professores, tanto fisicamente quanto mentalmente, sabe? Então, mais uma vez, eu estou aqui apelando para vocês poderem atender a gente, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada. Obrigada. A gente vai ouvir agora o Ari e Inácio. Então, primeiro que eu já gostaria de deixar... Boa tarde. Primeiro que eu gostaria de deixar claro que eu acho um absurdo a gente chegar aqui e ter que trazer aluno para falar sobre liberdade de expressão. Vamos lá. Como a medicina, a educação é uma arte e a arte é algo muito mais complexo e muito mais completo que uma ciência. É a Anísio Teixeira. Senhoras e senhores presentes aqui na Assembleia, hoje, em prol da comunidade escolar da Escola Estadual Tito Fugêncio, viemos garantir o direito da liberdade de escolha e o progresso da educação. Deve-se lembrar que em nossa situação houve negligência, despreparo e ignorância por parte do governo atual para implantar um modelo de ensino que agrade a todos. Lembre-se, não vivemos em um conto de fadas. Não são todos os alunos que têm uma vida financeira estável e muitos dos mesmos necessitam de um turno para entrar na área de trabalho e realizar um curso profissionalizante. Além disso, presencialmente, se nota, através da rotina e do cotidiano, o cansaço excessivo por serem destinados a socializarem apenas o ambiente, já que a gente faz parte da... Perdão. Já que a gente fica a maior parte do tempo na escola. Certo? E é da escola para casa e a casa para a escola. Enfim. Logo, é inevitável que, por ventura, haja a opção de ensino regular, sendo alternativa, seguindo o senso comum e o significado de democracia. Viva a educação! Obrigada, Ari. Quem é o próximo, gente? Dylan? Então, agora é o Dylan com a palavra. Boa tarde. Eu acho que o ensino regular tem que ser uma escolha e não uma obrigação. Implantaram o ensino integral na nossa escola sobre o argumento de que a escola tinha condições de receber o ensino integral, quando, na verdade, a escola pediu por anos uma reforma. A gente não tem nem sala de laboratório, nem quadro, nem sala de informática. E não temos isso por negligência do nosso Estado. E o ensino integral tem que acabar porque a gente... Oh, perdão. Antes não tinha estrutura antes da reforma, quando choveu a sala alagava. Agora, com a obra, está melhor. E é isso aí. Valeu. Obrigada, Tila. Agora é a Vitória, né, Eva? Boa tarde. Eu sou a Vitória Neiva, estudante do terceiro ano do Instituto Fulgêncio. Eu estudo no Tito há três anos. Quando eu entrei, a proposta que nos foi feita pelo MTI era ter cursos como um laboratório de informática para você estudar informática. Desculpa, gente. Estou um pouco nervosa. equipamentos tecnológicos mais avançados. Nuno, bota a filha, Nuno. Merda. Nós vamos retomar aqui a palavra para Maria Eduarda. Eu que chamei errado. Desculpa, viu, gente? Então, agora é a Maria Eduarda que vai trazer a sua contribuição ao debate. Primeiramente, boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Maria Eduarda, sou estudante do Tito Fulgêncio só para apenas cinco meses. Eu entrei lá para estudar o dia inteiro, mas eu queria o regular. Como eu moro do lado do Tito Fulgêncio, eu tive que apelar para estudar no Tito Fulgêncio por ser do lado. Nós estamos aqui para lutar contra o integral, que a gente quer que volte o regular. e nós exigimos que volte o ensino regular. E a gente vai lutar até conseguir o que a gente quer. E a gente não vai parar de lutar enquanto a gente não quiser chegar até o regular. Eu acho que o integral está acabando com os alunos por estudar o dia inteiro. Tem alunos que querem estudar só meio período para trabalhar e ajudar em casa. Então, a gente exige que volte o regular. Parabéns nosso e até dos professores, que, como eles falaram, tem professor que está tendo que dar a matéria sem saber. Tem um dia que alguns professores faltam. E o que a gente quer é que volte o regular. E a gente vai lutar até que volte o regular e a gente não vai parar. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós temos ainda... A Eloá não falou, não. Falou? Não. Pode ser agora, Eloá? Pode ser agora, Eloá. Depois. Foi. Olá, eu sou a Eloá. Eu sou do segundo ano. Eu estou no título no ano passado. E a minha mãe me colocou porque a gente não tinha nenhuma escola perto. E a minha mãe gostou muito do título. Só que a gente percebe que a maioria dos meus amigos que eram do primeiro ano saíram por causa do integral. Porque não dava. É muito cansativo. A gente vê que os professores tentam ter uma aula produtiva, mas só que não estava aguentando. Muitos falam que se o título voltar, eles vão voltar. E no ano passado, a gente estava tendo uma aula e o tanto que os professores... Eu não lembro a aula que era. A professora mesmo falou que ia tirar no dinheiro dela. Ela foi embora. Porque no ano passado... Ah, lembrei. Porque no ano passado estava tendo uma turma, só que tiraram o primeiro ano e mandou a professora ir embora. E ela mesma falou que ela não queria ir embora. E é só isso. Que é para voltar o título. Obrigada. Agora sim, vou chamar a Vitória Neiva para a sua contribuição. Desculpa pelo nervosismo ali naquela hora. Vou falar o que eu sinto. A gente passa a maior parte do tempo na escola. Eu vejo mais os professores, meus colegas, que a minha mãe. Minha mãe, eu nem vejo no final de semana que ela trabalha o dia inteiro. De tarde, depois do almoço, o sono que bate é insuportável. A gente teve que pegar a colchonete na escola. Aí você vai dormir. E aí você pensa... Ai, meu Deus, eu estou no terceiro ano. Como é que eu vou fazer o Enem se eu estou com sono? Aí você vai estudar à tarde. São matérias como projeto de vida, PECs, estudos orientados, que não vão acarretar nada no Enem. Se você colocar na balança, não vai cair no Enem. E você tem mais aula dela. Se você for fazer conta de quantas aulas de matemática você tem por ano, dá menos de 58 aulas de matemática no ano. Ou seja, se eu for fazer o Enem hoje, eu estou totalmente nervosa com o Enem, porque estou despreparadíssima. Eu faço cursos à noite, na terça, na quinta, e no sábado à tarde eu faço o curso também. Na minha casa, somos cinco mulheres, duas trabalhos, o salário mínimo hoje não dá para quase nada. Tem uma prima autista, precisa de remédios. Aí eu penso, ela está chegando no ensino médio agora, e ela vai ficar o ensino médio integral lá na escola como? Eu queria dizer que somos todos a favor da volta do ensino regular. Obrigada. Eu vou convidar agora... Agora a gente vai voltar para ouvir mais pessoas da comunidade. Eu vou chamar o Pedro Paulo, que é da Associação Cultural de Luta Popular e Sindical, a LPS. Boa tarde a todos os estudantes, os professores, os funcionários, a nossa deputada Beatriz Serqueira, a todos os telespectadores que estão assistindo, que vão assistir esse debate aqui. Me parece que tem quantos municípios, o deputado? Chega no estado todo. Chega no estado todo. Então, eu espero que sirva de alerta para todo o estado. Bom, eu sou morador da região adjacente do Tito Fugêncio, sou do bairro Palmares, sou empreendedor cultural, tenho uma casa de eventos no Concórdia, e sou coordenador nacional da Associação Cultural LPS. Tenho uma atividade contínua contínua no movimento popular na região do Concórdia, com os congados, com os candomblés, com as umbandas, e no meio cultural. E eu quero dizer que, considerando toda a exposição feita aqui, que é muito esquisito o governo do estado manter o ensino integral, até porque o governo do estado não é analfabeto. Ele não é uma pessoa que não tem noção de mundo, de espaço. Ele é governador. Tudo que foi dito aqui pelos alunos foi imposto. Não foi discutido entre os alunos. Não foi discutido entre os pais, entre os funcionários da escola, entre os professores. Por um lado, com essa política, o governo está precarizando as relações de trabalho, o título fugêncio, sucateando a escola, preparando a escola para a privatização. E eu tenho o direito de pensar que deve estar rolando alguma malandragem com a política do governo do estado. Porque o título fugêncio, ele está em uma área de extrema especulação imobiliária. A rua onde está localizado o título fugêncio é uma das ruas mais antigas de Belo Horizonte, do início da fundação da cidade. Ela inicia na centro-sul e vai por quase metade da região nordeste. Num raio de 1.500 metros, tem 10 bairros extremamente importantes. Abrigou fábricas de tecelões da maior qualidade, tem o segundo hospital mais velho de Belo Horizonte. tem uma rede comercial incrível ali, tem uma procura ávida por aqueles terrenos. Se vocês estão vendo que já saíram mais de 250 pessoas, alunas, desse colégio, dezenas de profissionais estão perdendo o emprego, sendo obrigados a sair da escola. e centenas de questionamentos sobre essa conduta, por que que o governo ainda persiste em manter essa situação que é contraditória e contrária aos interesses de toda a comunidade? Eu me deixo a entender de que por trás existe um terreno de mais de 2.000 metros quadrados ali, ou quase isso, numa área nobre para especulação imobiliária, eu moro a menos de 1.500 metros de lá. O que está acontecendo nesses últimos dois anos é que as quadras de futebol, as áreas onde as crianças brincavam estão todas sendo vendidas. O EPA, o supermercado BH, o Leroy e outras redes de alimentação, etc, etc, etc. Nós estamos vendo uma transformação fenomenal. Ali próximo, está tendo, na Bernardo Vasconcelos e na Coronel Jairo Pereira, está tendo especulações imobiliárias que vão levantar torres numa área muito menor do que a do Tito Fugênio, Fugêncio, de quatro torres de 17 andares e uma de 26 andares. no outro lugar, seis torres, quatro de 17 e duas de 26. E assim sucessivamente. E nós sabemos muito bem que depois de sucatear, de jogar o professor e o trabalhador para lá e para cá, de desmoralizar a comunidade, o circo vizinho, de tirar a ilusão do estudantado, fica um terreno muito legal para ser vendido por milhões de reais. e quem ganha com isso? Aquela meia dúzia de parasitas que impede o aluno de ter um aprendizado legal e depois obriga todo mundo a viver no subemprego. É isso que eles querem, manter a exploração e a condição completamente descabida que dificulta a vida das nossas crianças, da nossa juventude de ter uma concepção intelectual melhor elaborada. Isso não acontece de hoje. Eu fui professor de história na década de 80 lá no São Benedito. Sequer tinha uma biblioteca naquela época. Muitos lutaram arduamente. E agora você vê, você tem uma série de aulas que são dadas que não condizem com a realidade e a necessidade do momento atual. E você tira outras matérias que é de relevância intelectual extremamente importante. então eu não acredito que isso é feito querendo o bem-estar social e intelectual das pessoas. Eu acredito ter um plano bem montado para tirar o título fugente, deixar essa escola de existir e atrás dela fazer negociatas. Infelizmente, é isso. Por isso, eu chamo toda a comunidade estudantil, todos os pais, mães, todas as pessoas de bem para que a gente lute contra. Se não é uma obrigatoriedade o ensino integral, então por que obrigam a gente a engolir o ensino integral? Por que não criam as condições para o ensino regular que vai melhorar as condições de ensino, que vai dar mais condições da garotada toda se preparar e utilizar o outro tempo que ela tiver dentro das suas condições sociais? Ou de arranjar um emprego para ajudar em casa, ou para preparar melhor o tempo para questões tecnológicas que o mercado hoje exige? Então, na minha opinião, nós temos que ficar alerta e nós não vamos abrir mão, nós vamos brigar com as armas que temos, que é a mobilização popular contra essa ingerência e esse péssimo desgoverno que está aí. Obrigada, Pedro Paulo. Eu vou passar agora as considerações do presidente da Associação Comunitária. Mas, antes, me permitam só uma observação, porque eu fiquei com a mesma pergunta do Pedro Paulo. Nós estamos em junho já. Vocês estão, desde o início do ano, fazendo movimento. Tem até página no Instagram que eu sigo vocês, todos pelo Tito. Não é isso? Todos pelo Tito. A visita da Comissão de Educação foi no dia 1º de abril. Nós estamos em junho. Nós estamos em junho. Está quase acabando o semestre. Quer dizer, tem um tempão aí. Eu, sinceramente, esperava que já tivesse algum processo de diálogo por parte da secretaria com a escola. Mas, vamos lá. Nós vamos conseguir. Vai dar certo. Então, é o Paulo, presidente da associação, aqui conosco. Muito obrigada. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, a mesa aqui composta. Boa tarde a todos e todas presentes aqui que apoiam e participam desse movimento. Eu queria ler dois artigos, resumidamente, dois artigos da Constituição que estão dentro desse contexto nosso aqui do debate. é o artigo 206 e o artigo 205 da Constituição. O 206 é o seguinte, são os princípios básicos da educação. O primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Muito importante essa permanência. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento e a arte do saber. O terceiro, o pluralismo de ideias e concepções. Esse, um resumo do 206, do artigo 206. O artigo 205 da Constituição reconhece a educação como um direito fundamental de todas as pessoas, é um dever do Estado, da permanência, manter a permanência também. É por meio do ensino que são formados cidadãos conscientes e capazes de colaborar na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Como prevê a lei maior do nosso país, nessa edificação permanente, os professores ocupam lugar de destaque, já que representa o principal pilar do processo educacional. A educação é a força mais poderosa na transformação que molda a sociedade. É um instrumento transformador que promove a igualdade de oportunidades. sabemos que uma sociedade que valoriza a educação como direito fundamental está mais propensa a ser inclusiva e igualitária. Sabemos que a educação ensina os princípios básicos da democracia, os direitos e deveres do cidadão, a importância de uma participação ativa na vida pública, tomar decisões informadas, a eleger líderes responsáveis e participar de debates construtivos sobre questões sociais, políticos e econômicas. O que vemos nesses dois artigos aqui, é uma garantia, primeiro, dos princípios básicos da educação. Segundo, a garantia da educação como um direito fundamental de todas as pessoas. O terceiro, o dever do Estado em promover a educação e manter as pessoas com acesso à educação. O terceiro fala diretamente dos pilares da educação, no qual nós destacamos aqui a comunidade escolar e a valorização dos professores. Pois bem, isso são direitos adquiridos e citados e garantidos na Constituição. Mas, infelizmente, a coisa funciona diferente. Esses direitos não nos são concedidos, não nos são atendidos. Nós temos que brigar permanentemente na direção desses direitos, que não são reconhecidos, nunca são reconhecidos. Nós vemos os professores lutando pela valorização, por melhores salários, por melhores condições de trabalho. Nós vemos os alunos reivindicando, igual nós estamos hoje aqui apoiando esse movimento dos alunos, a comunidade escolar toda presente. Então, é o seguinte, que país é esse, não é, gente? Que nós temos direito garantido pela Constituição, mas os direitos não são reconhecidos. É um absurdo isso. Agora, vamos voltar aqui para o nosso contexto, que é o Tito. Já foi dado aqui o panorama, várias pessoas já falaram da questão do Tito. Essa medida autoritária que foi, que desceram no meio de uma pandemia, escola fechada, eu julgo que é uma medida super autoritária, aproveitaram do momento para implementar essa política que não nos atende, que não nos atendeu. Isso que tem acontecido, essas evasões que começaram lá desde o começo da implementação dessa política e até hoje, os professores já citaram aí como é que era antes. O estudo, o médio regular, nós tínhamos dez turmas lotadas antes da implementação dessa política. Depois, agora, nós temos menos de 30% dos alunos em sala de aula. Gente, será que eles não enxergam isso? Será? Será? Ou será que isso não é tendencioso? Na minha opinião, como disse o Pedro Paulo, é totalmente tendencioso. O que eles querem? Esse governo retrógrado, esse governo conservador, elitista, privatista, o que eles querem? Eles querem esvaziar as escolas, as escolas públicas. Eles querem precarizar o ensino. Eles querem tirar os alunos. Para quê? Exatamente para privatizar. Esse governo é um governo de empresários. É um governo elitista, privatista. Só pensa em lucro. Eles querem fazer isso, gente. Já fizeram com algumas escolas aqui no nosso estado e estão tentando fazer com o título fulgêncio, coisa que nós não vamos deixar. Nós estamos aqui para não deixar isso acontecer no título. E, se for preciso, nós vamos para outras comunidades, para outras escolas, reforçar esse movimento para a gente não deixar mais que isso aconteça no nosso estado. Essa, então, já falamos aqui. Eu represento eu represento a comunidade do bairro Concórdia. Lá nós temos aproximadamente 15 mil moradores, aproximadamente de 6 a 7 mil famílias pobres que trabalham para se manter, para sobreviver. E depende de qualquer renda que some no orçamento no final do mês. Esses alunos do médio regular, se eles estiverem no médio regular, eles vão complementar a renda de família. Nós já ouvimos aqui depoimento de vários alunos aqui que trabalham, que estão nesses projetos de menor aprendiz, que estão auxiliando a família para o pai e a mãe trabalhar. Tem alunos aí, tem jovens aí que ficam em casa tomando conta da casa para o pai e a mãe trabalhar. Ou, então, vão para a rua também para buscar um trabalho para complementar a renda. Então, é isso que nós queremos. Deputada Beatriz Serqueira, nós não estamos aqui para pedir revogação de lei nenhuma. Nós não queremos revogação de lei, que é uma coisa mais complexa. Nós queremos a flexibilização da lei. Nós queremos que nós tenhamos, também, no título de fulgêncio, o médio regular. É o que atende. Essa medida autoritária do ensino integral não ouviu a comunidade, não ouviu os pais de alunos, não ouviu os alunos, não ouviu os funcionários, os professores. Cadê a democracia que nós citamos aqui em cima, nos princípios básicos aqui? Cadê o princípio básico, a democracia? Cadê o diálogo com a comunidade escolar? O povo tem que estar nas decisões. Isso é regra da democracia. Não respeitaram. Então, deputada, fica aqui a indignação que eu trouxe da minha comunidade, da comunidade da Concórdia. Nós estamos indignados que nós fomos diretamente prejudicados. Nós dependemos diretamente do título fulgêncio, do ensino regular no título fulgêncio. Nós dependemos diretamente. e eu quero aqui dar um recado. Nós sabemos, deputada, a dificuldade que a senhora tem aqui nesse parlamento. Esse parlamento é elitista, machista, conservador, retrógrado. Nós sabemos a dificuldade que a senhora passa. Nós somos gratos ao apoio que a senhora sempre nos dá, o trabalho que a senhora tem na educação de Minas Gerais e em outros setores, em outros segmentos, pelos menos favorecidos. Mas sabemos que a senhora é minoria aqui, assim como temos outros deputados combativos, mas é minoria. Então, eu quero deixar um recado. Se aqui é a voz do povo, o povo está aqui exigindo. Nós, moradores da Renascença, moradores do Concórdia, comunidade escolar, estudantes, nós estamos aqui na Casa do Povo. Se aqui é a Casa do Povo, que nos apoie, que nos apoie. Nós queremos um ensino médio, queremos um ensino médio na escola Tito Fulgêncio. E não vamos arredar o pé. Se for preciso, nós vamos ficar aqui na porta, nós vamos lutar, nós vamos brigar até o fim, mas nós queremos um ensino regular para atender as necessidades da nossa comunidade. muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Robson, que é da comunidade também. Robson Silva. Cadê o Robson? Está lá. Bom, boa. Boa tarde. Boa tarde a todas, todas, todos e todes. Todos os telespectadores estão nos ouvindo. Primeiro, agradecer, viu, Beatriz? Deputada combativa que vem aí travando diversas lutas em vários campos. A gente estava aqui ontem, até ontem, defendendo o Ipseng, e agora estamos aqui hoje defendendo o Tito Fulgêncio. Agora, tudo o que foi relatado aqui mostra o desrespeito do governador Romeu Zema para com a comunidade escolar e para com todos os professores e todos os funcionários do Tito. Eu não respondi, sou morador do bairro, eu não respondi absolutamente nenhuma pesquisa me perguntando se eu gostaria que o Tito Fulgêncio fosse incorporado nesse programa de ensino médio de tempo integral. Alguém aqui recebeu alguma pesquisa, alguma pergunta? Veja o nível de absurdo que é. A legislação colocada, ela mais me parece um ataque direto à educação pública no nosso Estado. E não é segredo para ninguém que o governador é inimigo da educação. Ataca os sindicatos da educação. Esse projeto é para desmontar a escola e privatizar tudo, nós sabemos disso, para entregar tudo para a iniciativa privada. E eu gostaria, sim, de sair daqui com uma resposta positiva dos membros do governo dizendo que o ensino médio regular em tempo diurno vai voltar para o Tito Fulgêncio. Mas também não me surpreenderia uma resposta daquele governo que sequer sabe quem é Adélia Prado vir aqui e dar uma resposta negativa para a gente. A educação é deixada não no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. No quinto plano, o governo gosta mesmo, é de mineradora. Gosta mesmo, é de lucro em detrimento dos projetos sociais que a educação pode trazer para a população. eu quero me solidarizar aqui também com a comunidade escolar do Lucas Monteiro. Nós estivemos lá na visita técnica do Lucas Monteiro, assim como nós estivemos na do Tito Fulgêncio. É um projeto de desmonte. Não adianta vir aqui explicar outra coisa. É para destruir a educação pública no nosso estado e nós vamos lutar até o fim para manter essa educação pública e de qualidade aqui no estado de Minas Gerais. E, por fim, Beatriz, dizer que nós estamos ombro a ombro com toda a comunidade, juntos para defender o ensino médio regular em tempo diurno, lá no Tito. e também estamos juntos para defender o IPSENG do serviço público, que é outro mecanismo que o governo Zema quer desmontar para poder depois sucatear o serviço público e ir acabando aos poucos com a única coisa que atende a população pobre do nosso estado, que é o serviço público. Muito obrigado. Vamos à luta pelo ensino diurno no Tito e fora Zema. Obrigada. Obrigada, Robson. Eu vou chamar agora, nós estamos já na reta final, eu vou chamar agora a diretora da escola, a Shirley, para também trazer sua contribuição ao debate. Obrigada. Oi, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Shirley Muzi, para quem não me conhece, eu estou diretora do Tito Fugêncio desde 2019. O ensino médio em tempo integral foi implantado em 2020, como as pessoas disseram, nós estávamos no período de pandemia, e como a gente ofertava online, a redução de alunos, do número de alunos na escola, não foi muito grande neste período, enquanto estávamos online. As matrículas iniciais, elas foram reduzindo, mas no período que nós estávamos online, isso não foi muito... Houve um declínio muito grande, não, porque os meninos ainda não estavam compreendendo como seria ficar nove módulos na escola. Em 2021, mas mesmo assim, os professores solicitaram, olha, Shirley, eles ficaram muito chateados, pensaram que eu tinha como resolver isso, aí eu conversei com eles, não, gente, veio para ser implantado, eu não tenho como dizer não. E aí, em 2021, eles solicitaram, mas então vejam se a gente consegue pelo menos implantar, manter o ensino parcial. E aí, em 2021, quando a gente foi participar da reunião do plano de atendimento, eu solicitei e a pessoa que nos atendia na época, o plano de atendimento feito com o Jefferson, ele nos informou, olha, Shirley, não é possível, porque é um plano de governo, nós estamos expandindo o processo e muitas outras escolas serão, receberão também o EMTI. Quando foi em 2022, o meu vice era o Jimmy, e aí ele falou comigo assim, Shirley, mas você conversou no plano de atendimento, mas vamos fazer um ofício e vamos lá entregar este ofício. Assim, nós fizemos, nós fizemos um ofício e entregamos, na época, era o Jefferson que atendia, e aí nós entregamos para o Jefferson. Em 2000 e... Isso em 2022. Aí, em 2023, nós estávamos em reunião online, de novo, para o plano de atendimento. Novamente, eu falei sobre essa questão de a gente retornar com o ensino parcial, e novamente, mas dessa vez, nós não entregamos o ofício. E novamente foi dito, olha, Shirley, essa é uma política de expansão. outras escolas já estão, inclusive, incluídas, como foi verdadeiramente outras escolas vizinhas, nós também receberam o EMTI. Mas eu quero dizer que em 2022, quando nós fizemos essa, conversamos sobre isso, e que nós falamos que nós não tínhamos estrutura para receber o EMTI, aí o Jefferson e a professora Rosa disseram, vamos lá visitar a escola para ver como está essa estrutura. Eles foram, e em 2023, nós iniciamos a reforma. Ela começou em agosto de 2023, e nós ainda estamos em processo. Mas, ao longo desse período, a redução foi muito grande do número de matrículas. Então, nós perdemos três turmas assim que a escola volta a ser presencial. E, este ano, nós perdemos mais duas turmas. Então, nós estamos em reforma, é uma verdade, e ainda caminhamos para ter uma estrutura, mas ainda não temos. E, em 2024, no início do ano, nós não encaminhamos um ofício. Nós encaminhamos um ofício, o ano já estava em andamento, porque os professores, inclusive, que nos disseram, falaram, olha, Chile, tudo bem, você participou do plano de atendimento, foi negado em plano de atendimento, mas a gente gostaria que isso fosse oficializado, que você apresentasse para a gente. E, novamente, a gente encaminhou, mas esse retorno, ele só vem agora, em agosto, que é quando vai acontecer a reunião do plano de atendimento. Entendeu? Porque, agora, em agosto, eles vão fazer uma reunião conosco, do plano de atendimento, e aí eu falo, olha, gente, de novo, estamos aqui solicitando como é que nós vamos fazer em 2025. Estamos, de novo, solicitando para que nós possamos resgatar os nossos alunos que nós estamos, que provavelmente podemos perder do nono ano, para que eles não deixem a nossa escola, porque eu digo com muito orgulho que os nossos alunos gostam do título Fugêncio. Então, é isso. Eu vim aqui para contar a vocês como foi toda a história, esclarecer para vocês. E, desde então, os professores, quando eu disse, olha, gente, a sinalização é que provavelmente não teremos o EMTI em 2025. Aí, os professores se organizaram com a comunidade, falaram, não, Chile, mais um ano não será possível, nós vamos buscar outras forças para nos para nos ajudar para que a escola tenha o EMTI e o ensino parcial. Foi isso que aconteceu, professora Beatriz. Obrigada. Obrigada, nossa diretora. Nós vamos ouvir agora a Rosa, a Rosa Mariam, que é superintendente regional de ensino da Metropolitana A, que é a metropolitana responsável pela escola. Rosa, bem-vinda com a palavra. Boa tarde a todos, todas aqui presentes, deputada Beatriz, boa tarde. Boa tarde aos componentes da mesa. É uma oportunidade de estar aqui conversando, dialogando com vocês sobre o Tito Fulgenso, que é uma escola muito querida para nós da Metropolitana A. Então, gente, a Beatriz falou, eu não conhecia a escola mesmo até o dia que eu estive lá para olhar a infraestrutura da escola. eu tenho 142 escolas em 18 municípios. Eu não fico só para visitar as escolas, tem as demandas internas da secretaria. E eu gostaria de explicar aqui que o MTI é uma política nacional. A gente tem uma meta do Plano Nacional de Educação, a meta 6, que estipula que o ensino médio integral seja, como é que fala a palavra, é gradativamente aumentado em todo o território nacional. Não é uma política de Estado. Então, a gente escolheu a escola Tito Fulgenso, não foi na minha época, a Idalinda foi superintendente, sabe disso, a escola tinha uma, os critérios, os critérios foram vindos para poder escolher qual a escola que teria o MTI. E a gente achava que os adolescentes, a gente acha e tem comprovação que os adolescentes ficarem mais tempo na escola, que aprende mais e que é saudável. Temos dados concretos que esse tempo integral, ele é, para o aluno, ele é bom. Então, gente, quando escolheu o Tito Fulgenso, a superintendência entendia que a escola estava reformada, porque ela teve uma licitação em 2016 e a licitação foi feita, mas a verba não foi depositada no caixa escolar. Então, a gente achava que tinha quadra, que tinha refeitório, achava que tinha tudo, por isso que a escola foi selecionada, dentre outras mais. Aí, quando a Shirley chegou para conversar comigo e falou que a escola não tinha infraestrutura, então, eu, na época, com o diretor pedagógico, que era o Jefferson, fomos lá para conhecer a escola. Tivemos lá com os professores no horário do recreio, conversamos com todos eles, e a reivindicação na época, a gente não era acabar com o tempo integral. Eles estão aqui, eles podem comprovar isso. Era que a escola não tinha estrutura. E, na semana seguinte, eu lutei lá na secretaria e consegui que a verba fosse depositada na caixa escolar da Shirley, e ela está aqui para comprovar. Foi uma verba de 1 milhão 564 mil para a reforma da escola. Então, com isso, a gente achou que a obra em andamento daria condições para desenvolver um ensino de tempo integral com condições favoráveis. Só chegou em minhas mãos em março de 2014, está aqui, de 2024, março, 14 de março de 2024, a formalização do pedido não é do ensino regular, é do ensino parcial, porque o ensino médio e tempo integral, ele é regular. Então, é o ensino médio parcial, chegou para mim o pedido em 14 de março de 2024, esse ano agora, e aí a gente vai discutir no próximo discussão do plano de atendimento com a diretora da escola, que inicia agora em agosto, e aí eu passo a palavra para o pessoal da secretaria, para ver se a gente vai acatar ou não com as argumentações que foram feitas aqui hoje. Obrigada. Obrigada, Rosa. Nós estamos na reta final, temos as duas representantes da secretaria e temos a Denise, que o Sindhute também tem acompanhado toda essa pauta. Então, antes da secretaria, eu vou passar a palavra para a Denise, aí depois, Cláudia e Kellen, vocês me falam quem é primeiro. Está bem. Então, Denise, depois a gente vai passar para a Kellen. Bem, boa tarde, obrigada, deputada, agradecer pela propositura da audiência, quero cumprimentar os companheiros do Tito, não é de hoje que a gente está nessa labuta, nessa reivindicação, e eu queria só fazer uma pequena consideração, e queria elogiar os meninos, todas as meninas e os meninos que fizeram os dafalos, que não fizeram, mas que vieram, vocês são a razão de a gente estar aqui fazendo essa luta, então, muito bacana vocês estarem aqui também, salva de palmas para esses meninos que resistem, apesar da dificuldade, ainda estão resistindo e defendendo a escola, é muito importante para a gente ver que tem, as comunidades se organizam para defender a escola, isso é muito emocionante para nós, e às vezes nos causa revolta, porque talvez não houvesse necessidade, a energia dos alunos poderia ser gasta em uma outra construção que não a defesa do óbvio que é a escola atender da forma que a comunidade deseja. Só queria fazer uma observação, em dia 4 do 10 de 2023, foi publicada a lei 24.482, que tem um parágrafo único de uma emenda que foi apresentada pela deputada Bia, e nesse parágrafo único tem a garantia da oferta do ensino médio regular, parcial, não está dito parcial na lei, mas fomos esclarecidos aqui, pelo que a superintendente trouxe, conforme a necessidade da comunidade escolar e decisão do colegiado. Então, nós temos aqui uma equação que não pode ter outro resultado, por quê? Existe uma legislação que permite que a escola oferte de acordo com a demanda apresentada pela comunidade e pelo colegiado, então, existe uma legislação, existe uma mobilização da comunidade e existe o desejo dos alunos, o querer ir diante de tudo que foi dito aqui, não é simplesmente uma pirraça, a escola tentou, a comunidade tentou, a comunidade se dedicou, a comunidade tentou, mas não foi possível, os profissionais e os estudantes tentaram, mas não foi possível. essa data para mim aqui da publicação dessa lei, que eu acho que precisa ser um divisor, nós já estamos em 2024, quase chegando em outubro de 2024, falta um pouquinho, porque daqui a pouco é outubro, e não teve aplicação disso, porque está dizendo claramente que é preciso respeitar a opção, o desejo da comunidade escolar e do colegiado que a escola atende. Então, não pode ter outra resposta. Então, eu queria fazer um apelo para a Cláudia e para a Kellen, que estão aqui representando a secretaria, porque o que a comunidade, o que a escola precisam nesse momento é de um alívio, dizer, olha, nós vamos ofertar no ano que vem, que seja, se a organização é para o próximo ano, para que as pessoas tenham tranquilidade de terminar o ano na escola, para que os meninos saibam que eles vão poder continuar em um outro formato, para que os que estão saindo do ensino fundamental saibam que eles vão poder continuar na escola com a oferta do ensino regular parcial, conforme é o desejo dos sujeitos que são os protagonistas e os que, para que a escola está lá? É para vocês, é para a comunidade, é para a comunidade do bairro. Então, só queria fazer esse apelo, que é importante essa flexibilidade, esse processo de ouvir o que o outro precisa, de ouvir o que a comunidade precisa, então fica o apelo. E, da mesma forma, as outras escolas, que não sei se são no âmbito da Metropolitana A também, que foram citadas aqui, algumas são, outras não, eu sei que o Lucas Monteiro não é da A, é da B, mas que a gente consiga fazer esse processo para dar tranquilidade para as comunidades, para que as escolas consigam cumprir a sua função princípua nas comunidades, ao invés de ficar lutando para que a escola não feche, embora toda vez que a gente fica diante disso, a gente faz a luta, porque a gente defende escola pública e a gente quer que mais escolas sejam abertas e não que escolas sejam fechadas. Obrigada. Obrigada, Denise. Nós vamos agora ouvir a secretaria, nós estamos com duas subsecretárias aqui conosco, nós vamos começar então pela Kelly, que é a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer primeiramente o convite à deputada Beatriz por oportunizar nós participarmos desse diálogo. Quero cumprimentar todos os estudantes. É muito importante esse diálogo ser aberto com os estudantes. Agradecer também e parabenizar todo o trabalho pedagógico da escola. Eu que estou responsável pela pasta pedagógica da Secretaria de Estado de Educação. Eu queria exatamente falar sobre isso, deputada. A escola Tito Fugêncio é acompanhada pela minha equipe de coordenação de tempo integral e é uma escola que é referência pedagógica para nós na Secretaria de Educação. no acompanhamento, no monitoramento da política. É uma escola participativa, os professores participam das formações, os especialistas de educação básica também retornam positivamente para nós com todas as ações que são postas na política. E, mais do que isso, os nossos monitoramentos de fluxo da escola, especificamente, no meu caso, do aproveitamento escolar da escola, hoje, por exemplo, no segundo bimestre, nós temos somente dez estudantes com aproveitamento abaixo do recomendável. Então, isso é algo muito positivo para nós. Dentro do nosso acompanhamento também de ações específicas para o Enem que nós vemos fazendo, o Tito Fugêncio teve um resultado no simulado, especificamente em redação, com uma nota bem superior à média do Estado. Então, isso é a consequência que nós vemos de um trabalho muito responsável dos professores. Vou até contar o dado. A nota dos estudantes foi em torno de 580 na redação e a média do Estado foi de 505. Então, isso é muito importante nós reconhecermos. Isso é um trabalho muito importante dos professores em sala de aula e nós sabemos que, quanto mais o estudante tem o maior tempo dentro da escola, é mais próximo a esses professores que se dedicam a fortalecer o estudo, a incentivar o estudo. Eu sempre falo, eu gosto sempre de citar essa condição, porque eu sou mãe e eu tenho, sim, um filho também na escola de educação em tempo integral e, muitas vezes, a necessidade de mães de precisarem também de seus filhos estarem em escolas de educação em tempo integral, é uma necessidade social também, mas que, claro, a gente precisa discutir, porque o ensino médio tem sua especificidade, tem a sua realidade para cada comunidade, para cada estudante. Então, não quero me prolongar muito, a gente vai abrir, sim, o diálogo, principalmente, eu quero abrir aqui o diálogo pedagógico com a escola, para a gente repensar a carga horária de oferta, nós temos uma oferta na educação em tempo integral com matriz de sete horas e não só de matriz de nove horas, temos a oportunidade de repensar uma oferta de MTI também com curso técnico, profissional, a escola já até tentou fazer uma oferta, mas a gente pode repensar, talvez fazer uma consulta de cursos técnicos que são de interesse dessa comunidade e, mais uma vez, a gente dialogar quais são as dificuldades, igual os professores citaram, dificuldades específicas do plano de curso, de como está esse componente curricular, como a gente pode repensar. Então, eu abro aqui a oportunidade para a escola, estou à disposição para a gente fazer esse diálogo e vamos, sim, permanecer juntos para fortalecer essa educação. Obrigada, Kelly. Mais? É isso que eu ia... Obrigada. Como é seu nome mesmo? Flávia, obrigada. A Flávia fez a síntese, Kelly, do que eu ia lembrar. O objetivo da audiência é a volta do ensino médio. A nomenclatura que vocês identificam é parcial. Então, vou falar na nomenclatura que vocês identificam, parcial. Esta é a reivindicação. É essa a resposta que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia quer. Porque a comissão já foi até a escola. Então, a comissão já escutou os estudantes, escutou a escola. E essa audiência é por isso. Não é para um processo global, tanto da questão da matriz das sete horas ou do ensino técnico. É o ensino médio parcial. Esse é o ponto. Então, se nós pudermos abrir o diálogo sobre o ensino médio parcial, esse é o objetivo. A escola está se mobilizando para este objetivo. Então, nós vamos ouvir a Cláudia, que aí vamos ver os encaminhamentos. Bem, a Cláudia também é subsecretária, aí é a subsecretária de articulação educacional da secretaria, assim como a Kellen, está representando o secretário de Estado da Educação aqui. Também agradeço a presença. Cláudia, te passo a palavra. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente. Boa tarde a Denise, que aqui está, representando o Sindhute e todos os alunos profissionais. Parabenizar aqui a fala dos alunos, porque nós trabalhamos muito na secretaria, muito. E é para ver realmente vocês tendo essa possibilidade de articulação, de protagonismo dentro de todas as situações. e falar para todos. Respondendo aqui, desde o início, nós estamos no pleno trabalho de plano de atendimento, que é estudar o atendimento educacional de um ano para o outro. Então, começou em maio, tem as tratativas dentro das superintendências, com os municípios, as escolas. Isso vai até final de agosto para nós termos a publicação de dar a publicidade às escolas e à comunidade de como cada escola vai seguir seu fluxo e vai atender dentro dos níveis. A educação, o ensino médio regular, ele acontece em todas as escolas. Isso aí é fato. O ensino médio em tempo integral ou em tempo parcial também depende desse estudo, do estudo de como vem acontecendo. E cada gente não pode generalizar, porque nós temos experiências de estudo do ensino médio regular e do ensino médio de tempo integral excelentes. Então, Minas, são muitas, as escolas são, a divergência, a diversidade das escolas são enormes, então, a gente não pode generalizar, tem que ter o estudo de cada. Então, já te adiantando que nós estamos abertos ao diálogo, sim, vamos aguardar esse estudo de cada superintendência para a gente se posicionar. Mas, informando aqui para a Denise a pergunta dela, a Lei 24.482, que foi publicada em outubro, 10 de outubro de 2023, nós já tínhamos feito todo o estudo do plano de atendimento, então, por isso, para 2024, nós seguimos o fluxo anterior à publicação. E no artigo que fala da educação, de todo esse estudo, ele fala da educação, do ensino médio regular. O ensino médio regular, ele acontece em todas, gente. O que a gente precisa diferenciar é o parcial do integral. Para ficar bem claro, porque, para quem está dentro, fica fácil de entender. Quem está fora, às vezes, acha que é falta do ensino médio. Não é. O ensino médio regular, nós atendemos em todas as escolas de ensino médio. Mas estamos abertos ao diálogo, vamos aguardar esse estudo, a Metropolitana A, juntamente com a Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica, vai fazer o estudo e dar o retorno para a escola em agosto. Isso aí não tem como ser diferente. Então, eu acho que, às vezes, nós gastamos energia pré-venindo uma situação que vai ainda acontecer. então, o nosso compromisso é com o educando, é com o educador, é com a educação de qualidade no Estado de Minas Gerais, e vamos, assim, fazer esse diálogo, essa análise, para atender aquilo que couber. Muito obrigada pela oportunidade aqui. Então, vamos ver a que prazos, Cláudia. O retorno da Secretaria de Estado da Educação é de que esse retorno da volta do ensino médio, vou usar a terminologia de vocês, parcial, vocês estão analisando e terá retorno, em agosto. A escola terá retorno em? Agosto. Agosto. Então, é o prazo. Agosto. Em agosto, nós saberemos se vai ter o retorno do ensino médio regular. Agora... Cada região, cada escola... Sim, não, mas a audiência é sobre essa escola. Então, por isso que eu queria, para ficar o encaminhamento da audiência, para a comissão ir acompanhando, e, quando chegar a agosto, a gente vai retomar. final de agosto, primeira quinzena, segunda quinzena... Final de agosto, porque todo estudo é concretizado no final de agosto. Agora, a sua intervenção, ela me levantou um ponto. Como a gente está na Casa Legislativa, então, é o lugar para resolver. A interpretação da Secretaria, que no texto da lei, por estar escrito o ensino médio regular, vocês não estão compreendendo como parcial? Não. Não estão compreendendo. Ensino médio regular é ensino médio regular. A educação integral é ensino médio regular. Então, vamos fazer uma... Então, vamos lá. É porque ele é tratado com modalidade e ele não é com modalidade. Na escola em que for implementado o ensino médio integral, deverá ser igualmente garantida a oferta do ensino médio regular, conforme a necessidade da comunidade e solicitação do colegiado escolar. Então, onde tem ensino médio integral, tem que ser ofertado o que ao mesmo tempo? Parcial. O que você... O que seria, não é? Não. Não. Eu estou falando de uma lei sancionada pelo governador. Onde tem o ensino médio integral, deverá ser igualmente garantida a oferta do que, então? Do ensino médio parcial. Ok. Obrigada. E o ensino médio integral, o quê? Gente, gente, então... Eu quero aproveitar, antes de ouvirmos as pessoas que se inscreveram, eu quero chamar a Natália, que está com... É a Natália? É a Natália? Natália? Aqui, a Ata, isso. Na Ata está em ensino médio parcial, que a gente já sabe sobre essas nomenclaturas, essas jogadas de nomes. Ah, dá para o microfone aqui para as pessoas poderem escutar melhor aqui, sabe? Nós vamos fazer, antes de passar para as inscrições, nós vamos... Tem dois documentos que a escola vai entregar à secretária. Eu queria pedir à Kelly e à Cláudia que pudessem receber. Primeiro, ela vai apresentar o documento, os documentos, e aí, na sequência, a gente faz a entrega. Gente, boa tarde de novo. Bom, são dois documentos. E os dois documentos, a gente cuidou porque a nossa interpretação da lei é uma interpretação de uma pessoa crítica. E a gente entende que quando o ensino médio integral já está implantado, é assegurado também a implementação do ensino regular, porque também não pode ser de algo que já está. É como se eu dissesse aqui, aqui nesse copo tem água, mas pode ter também água. eu não fiz direito, tá, gente? Eu fiz biologia, mas, assim, é uma lei muito clara. É uma lei muito clara. Ela é... Aí, você vê, a mãe da Ayla e do Lucas. É da comunidade formada em direito. Então, a lei, ela não permite uma interpretação quando você pega ela e lê na totalidade, porque ela tem um contexto. Mas, em nenhum momento, você falou a ata... Não é um debate, não, Cláudia. A palavra está com ela. Ela está contextualizando. Me desculpe. Não, espera aí, espera aí. É porque senão desorganiza, gente. Ela está contextualizando o documento do colegiado. Cláudia, vocês não querem que vocês trazem numa audiência uma concepção que vocês não trabalharam em lugar nenhum, que você acabou... Olha como é que está contraditório, já que você interrompeu. Olha como é que foi contraditória a posição da Secretaria de Estado da Educação. Você acabou de justificar para a Denise que a opção do ensino médio parcial não foi ofertada porque a lei foi sancionada em outubro. Você resgatou. Foi em outubro. Nosso plano de atendimento já estava fechado. Outubro do ano passado. Nosso plano de atendimento já estava fechado. Então, não era possível. Então, é para esse ano. Quando você explicou, você falou ensino médio regular e ensino médio integral. Então, essa confusão plantada aqui, ela é muito... Nós não vamos focar nela. Porque vocês entenderam o que a comunidade quer. Vocês entenderam. A comunidade entendeu o que ela quer. A comunidade entendeu a legislação. E nós vamos dar sequência. Nós vamos agora ouvir o contexto do documento. Vamos receber o documento. Já tem o retorno da secretaria que, em agosto, vocês vão avaliar. Nós vamos esperar o dia 31 de agosto. Acho que em agosto são de 31 dias. Não estão? 31 de agosto, para ver esse retorno. E vamos encaminhar. Então, esse é o procedimento. Porque você mesmo, você justificou o porquê que o médio parcial não foi implementado no ano passado, por causa da data da sanção da legislação. Então, nós vamos dar sequência. Está bem? Então, a ata do colegiado, que é essa daqui, essa é uma cópia de uma ata do colegiado que foi assinada por todos os membros do colegiado e nela cita a implementação do ensino médio parcial diurno na escola estadual Tito Fugêncio. Então, a gente tomou cuidado com as nomenclaturas, até porque a gente vem acompanhando, sim, as audiências com outras escolas. E a gente tem abaixo-assinado de quase mil assinaturas em que a gente também tomou esse cuidado, que é um abaixo-assinado pelo retorno da oferta do ensino médio regular diurno de seis tempos de aula por dia na escola estadual Tito Fugêncio. Então, o título dele deixa claro o que é, onde é, para quem é. E ele tem um texto aqui. As pessoas assinaram, colocaram os documentos, tudo direitinho. São quase mil assinaturas, junto com a ata. E tem a legislação que ampara o que nós estamos exigindo, porque eu peço com coração também que vocês analisem com muito cuidado. Mas, na verdade, o que eu faço aqui é exigir um direito. Porque, com coração, eu peço que os meus alunos, eles tenham paciência. Eu peço que vocês lutem, porque a gente vai conseguir. Agora, para a Secretaria de Educação, eu exijo, com a lei na mão, com coração, não. Com coração, eu peço para a minha comunidade, para os meus alunos, para os meus colegas, que estão lá comigo todos os dias, para a Secretaria, eu peço com a legislação e com os documentos que me são exigidos para solicitar o cumprimento de uma lei. Então, estão aqui todos os documentos. Para quem que eu posso entregar? Ah, está até em volta. Cláudia, Kelly, quem vai receber? Quem vai receber? As duas. Recebe aqui, para fazer a foto. Só que eu abaixo a senhora. A gente vai chegar. Você é bom? E o Farazinho é medido. Não, aqui no microfone. Não está funcionando, não. Não está funcionando. Volta o regular. Muito bem, gente. Vamos ouvir as pessoas inscritas e depois tem umas reinscrições aqui da mesa. Flávia Alessandra, que é professora da Escola Estadual, professor Hilton Rocha. Cadê a Flávia? Por favor. Ah, Flávia. Depois nós vamos ouvir a Ana Lúcia. Depois a Josiane. E depois o Arthur. São as nossas inscrições. Boa tarde, gente. Meu nome é Flávia Alessandra de Assis. Eu sou professora de Física na Escola Estadual, professor Hilton Rocha. Nós vivemos lá há seis anos, mais ou menos, o ensino do MTI. Porém, nosso ensino lá é profissionalizante. Temos também os mesmos problemas que o Tito vem enfrentando, que é a saída dos nossos alunos buscando uma escola de ensino parcial para que eles possam ter oportunidade de vivenciar no mundo do trabalho, já que tem essa disciplina. Então, eles precisam, muitas vezes, realmente ajudar a família, ajudar o pai com alimentação dentro de casa, comprar sua calça, sua blusa, às vezes, até o material escolar que ele vai utilizar durante o ano. médio. Então, a gente vê que é importante o aluno escolher o que é de melhor para ele. Se ele realmente vai querer estudar em uma escola que vai oferecer para ele o ensino médio integral ou o ensino médio parcial. e vejo que o caso do Tito está caminhando para uma escola que vai perder o ensino médio, porque a necessidade da escola, a necessidade da comunidade ali é do ensino médio parcial. Desde que vocês estão vendo pelo que foi dito, a escola está perdendo todos os seus alunos do ensino médio. e eu também moro ali na comunidade, moro próximo, eu moro ao bairro Santa Cruz, que é um bairro praticamente ao lado ali do Renascença. E a gente vê que tem muitos alunos, muitas pessoas ali da nossa comunidade que também gostam de estudar no Tito, mas que não vão para o Tito por causa dessa, da oferta do ensino médio integral lá. Parabéns, viu, pela iniciativa de vocês, eu acho que tem que realmente buscar a solução para a escola. Uma escola não deve ser fechada simplesmente pela falta de oferta de uma educação de qualidade. Vocês têm que buscar mesmo, parabéns. Eu espero que a secretaria venha através da legislação que está aí já entregue a vocês, que vocês façam o oferecimento a partir de agosto para a escola, porque ela realmente precisa existir. Chega de escola privatizada pelo Zema, a educação é pública e não do Zema. então a gente tem que acabar com isso aqui em Minas Gerais. O Zema não é dono do Estado de Minas Gerais, ele está aqui simplesmente cumprindo o papel dele como governador. E esse papel, ele tem que ser cumprido de acordo com o que a população quer, e não simplesmente pelo que ele almeja. Empresário é empresário. Agora, se ele é governador, ele tem que olhar a população de Minas Gerais e não o que ele está pensando em mente. Muito obrigada. Obrigada. Ana Lúcia, depois da Ana Lúcia, a Josiane. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome da Beatriz Serqueira, a nossa Bia. E eu vim aqui com o objetivo que algumas pessoas do Tito Fugêncio já sabem, eu fui aluna do Tito Fugêncio em 1952. Eu acho. Na época, era Grupo Escolar Tito Fugêncio. Então, eu tinha mesa mais. Em 1978, eu voltei como professora do Tito Fugêncio. e o dia que eu tomei conhecimento através do João da situação que estava o Tito Fugêncio, porque hoje eu não moro lá mais na região. Mas eu queria colocar para vocês, primeiro, pessoal da secretaria, façam uma análise de quais as escolas de tempo integral que estão no caos que está o Tito Fugêncio. São as escolas de corredor. Começou lá com a estadual central, porque as pessoas saem, passam pela escola, têm aula e vão trabalhar. Ou vão trabalhar e voltam para a escola. Isso é o normal. Eu, hoje, moro mais na periferia, lá na Nordeste, mais para frente. E, até um tempo atrás, descia do ônibus muitos alunos com o uniforme do Tito Fugêncio. Hoje, você não vê mais. o Ana de Carvalho está na mesma direção. Então, agora, eu tinha esquecido o Hilton Rocha, que já vem com esse problema. Então, eu acho que a secretaria tem que ver isso. A escola está no bairro, atende o bairro, é uma coisa. Agora, a escola de corredor que atende toda a periferia, ela precisa de ser do tempo parcial, porque o integral não dá. a maioria das pessoas que saíram, eu recebo lá na minha casa, porque eu tenho, eu estou completando 59 anos de Estado esse ano. Eu trabalhei o tempo todo e aposentei, faço 29 anos de aposentada, fiz esse ano. Eu recebo muita gente lá na minha região questionando por que o Tito Fugêncio não tem o parcial. Porque ele sai, ele pega o ônibus, paga um ônibus só, porque vem, desce na estação, atravessa e pega o ônibus que passa na Jacuí na porta do Tito Fugêncio. Eu falo mesmo, fui professora do Flávio Santos muitos anos também, o Flávio Santos não acabou porque não passou para o tempo integral. Que se ele passar para o tempo integral, vai ser o fim do Flávio Santos também. Então, eu peço que vocês tenham esse carinho de pensar. A educação precisa ser visto com mais carinho, porque com estudo ninguém está conseguindo nada, muita gente reclamando. Vocês imaginam essa juventude aí que tem que trabalhar, tem que ajudar em casa, tem que tomar conta do irmão. então, a escola de tempo integral tem que sair dos corredores de Belo Horizonte que atendem a periferia. Enquanto elas estiverem no corredor, não vão ter alunos. Por quê? os alunos da região ali são menor quantidade, porque quando eu morava na Renascença, era muita gente. Hoje, a Renascença tem um público mais idoso, mas a Concórdia tem um público enorme de adolescente, mas muito. Vocês podem fazer essa pesquisa, a quantidade de estudante que descia naqueles pontos ali do título fugêncio. Então, a minha fala é essa, e espero que tenha contribuído, por quê? O título fugêncio está no meu coração com a minha primeira professora que faleceu há pouco tempo, com 96 anos, dona Ivone Araújo, que me alfabetizou em 1952. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Josiane, que é da Executiva Mineira de Estudantes de Pedagogia, e depois o Arthur. Josiane. Boa tarde. Em nome da Executiva Mineira de Pedagogia, eu queria saudar aqui a comunidade, queria saudar os estudantes do Tito Fugêncio, os professores que acabaram de sair de uma passeata muito vitoriosa, estão vindo há quatro anos, lutando para que a escola se mantenha aberta com educação digna para essa comunidade. A gente tem, viu aqui a fala da secretaria colocando que achava que a escola tinha condições de receber o novo ensino médio de tempo integral, e como que uma secretaria da Educação trabalha com achismos, se não tem condições de visitar uma escola e vai saindo e implementando uma... e sai implementando uma medida que está esvaziando escolas no Brasil inteiro. A gente tem visto que isso é um projeto governista, um projeto de privatizar as escolas, a rodo no Brasil, e a gente tem visto que os governos passaram para as secretárias estaduais essa implementação e elas fazem isso, como claramente foi demonstrado, de forma rápida, sem pensar e escolher a primeira escola que aparece na cabeça. Então, a gente tem visto esse completo descaso com a comunidade, com os estudantes, e se os estudantes têm nota alta no Enem, é porque os professores e esses estudantes estão lutando entre linhas dessa medida absurda para poder conseguir o direito de estudar. Hoje, no Brasil, a gente tem visto cortes extravagantes na educação, cortes nos direitos do povo. Hoje, nacionalmente, os professores estão em greve e a gente tem visto que a luta aumenta cada vez mais porque essas medidas antipovo estão cada vez mais ferrenhas para cima da gente. Então, o título Fugentes está na linha de frente com a audácia desses professores e desses estudantes tem se demonstrado no cenário nacional que esse novo ensino médio, que o tempo integral não serve aos estudantes como tem sido no Paraná e Maringá em que os estudantes estão se levantando. A gente tem visto manifestações, greves de ocupação. Ano passado foram 25 greves de ocupação e completo repúdio a essa medida fajuta que foi definida em portas fechadas como foi demonstrado aqui que até fez pergunta se alguém aqui fez alguma responder a alguma questão pública se queria ou não no ensino médio todo mundo falou que não porque justamente não querem a opinião dos estudantes não querem a opinião da comunidade querem implementar essas medidas para fazer da educação uma mercadoria e a gente tem que falar que não, que não é isso que vai acontecer e o título Fugentes se levantando junto nesse quadro é essencial e também colocar aqui que nesse cenário nacional está acontecendo vai acontecer o quadragésimo segundo encontro nacional estudante de pedagogia e que vai colocar em discussão o novo ensino médio e essas medidas de esvaziamento do ensino público e gratuito e direito do povo inclusive esvaziando colocando discutir esvaziamento da docência que os professores recebem cartilhas não desenvolvem o seu justo direito científico de estudo e de desenvolvimento da humanidade então o quadragésimo segundo ENEP vai acontecer em Maringá e a gente quer fazer um convite aqui aos estudantes secundários do título Fugentes a toda a comunidade para que se somem ao quadragésimo segundo ENEP para que a gente levante alto a bandeira contra a sucateação da educação e além dos direitos do povo que está sendo sucateado há anos no nosso país então é isso obrigada nós vamos ouvir agora o Arthur Arthur Francisco boa tarde a todos meu nome é Arthur a pedido do Fernando meu professor de educação física sou ex-aluno do Tito Fugêncio e eu queria dar meu relato como ex-aluno e falar que durante todo o meu ensino médio fiz no Tito eu tinha minhas necessidades tinha a necessidade de ter um trabalho tive a necessidade de auxílio para auxiliar minha mãe em casa com meu irmão que ele era pequeno tive também que está na constituição o nosso direito ao lazer que eu acho que a secretaria não pensa nisso ela não resguarda o nosso direito ao lazer que os adolescentes têm esse direito então e queria falar também que toda a minha família estudou no Tito é uma escola que está no bairro há anos e tenho primos que quis formar em medicina tenho primo que hoje é juiz federal e eu hoje tenho a felicidade de estar graduando em direito e graças à efetividade do trabalho dos professores que são empenhados eu agradeço a todos aqui sou muito grato a Jimmy sou muito grato porque hoje como pessoa e profissional eu agradeço muito a eles por todo esse apoio empenho então temos que observar que o ensino médio ele deve se preocupar com a educação com a efetividade dessa educação pelo governo e não encher esse espaço vazio que não é vazio no caso que os adolescentes tem que ter esse espaço como escolha para trabalhar para auxiliar a família para o seu lazer então temos que observar e não deixar isso acontecer porque é impor uma educação eu não sei se pode chamar educação seria um ensino fútil até o que temos no título a introdução a yoga não entendo acho que isso hoje não me auxiliaria então temos que lutar e não se calar diante desse governo que está impondo coisas descabidas para nossos alunos então seria isso mesmo obrigado a todos obrigada gente as inscrições acabaram posso voltar para a mesa sim aqui na mesa pediram considerações finais o Luiz Otávio professor então já passa a palavra para ele foi não o professor está sugerindo que a gente possa escutar as considerações dos estudantes primeiro Raíssa depois a Bruna então Bruna então primeiramente eu queria me direcionar para a senhora qual que é o seu nome mesmo? Rosa dona Rosa o que que acontece a senhora pegou e falou que esse ensino regular que a gente tem que é ficar a tarde inteira naquele colégio com um calor desgramado que a gente tem que ficar todos os dias porque se a gente não implora para a Shirley colocar o ventilador nem o ventilador a gente teria a gente fica a tarde inteira naquela escola na parte da tarde à toa a gente não tem um material didático que é que presta para a gente então tipo assim na minha opinião é que a senhora só estava lendo os papeizinhos numa tremedeira que só Deus a senhora planejou praticamente estava né só tudo praticamente né como é que eu posso falar uma resposta que a gente já sabia que a gente já ia receber resumindo o pessoal aqui está falando que essa obra ela é ruim só que não está ajudando os alunos a obra pois nem está ajudando e ficar o dia inteiro lá não como é que é a vitória e não foi falta de tentar pois a gente tentou bastante resumindo a gente está pedindo o básico para vocês a senhora deu uma resposta que a gente já sabia e a gente não quer isso a gente quer outra coisa então se a senhora puder ao menos olhar para mim enquanto eu estou falando com a senhora porque eu estou sentindo um pouco desrespeitada com isso sabe então tipo esse comportamento da senhora só está significando que eu não estou falando nada então né parece que eu estou falando sozinha aqui literalmente mas né graças a Deus graças a Deus que eu tenho todo mundo aqui né galera graças a Deus que eu tenho todo mundo aqui tem uma câmera ali que está mostrando tudo o que está passando aqui para mostrar que nós estamos lutando sim todos os dias e agora que a gente está realmente se abrindo a gente está sendo como é que eu posso dizer meio que ignorado né porque ela não pode olhar para cá então significa que a gente está falando com a parede mesmo né pessoal então né fazer o que infelizmente é a vida mas a gente vai estar aqui sim todos os dias lutando para isso nossa que decepção a gente correr para uma pessoa para pedir ajuda e ela não querer ajudar a gente só dar uma resposta que a gente já sabia isso é tão decepcionante ainda mais de um governo que a gente votou para estar ali achando que ia ajudar a gente sabe isso é a coisa mais decepcionante que tem significa então que a gente só faz péssimas escolhas a gente coloca vocês lá no topo achando que vocês vão nos ajudar e no final vocês não ajudam em nada isso é o que mais me dói sabe você não tem noção mas muito obrigada pela sua atenção tá bom fica bem obrigada Bruna Raíssa então gente eu acho uma grande falta de respeito muita ignorância que nós estamos aqui batendo na mesma tecla que queremos ensino regular olha eu vou falar a verdade eu estudo no título desde 2020 eu moro próximo ao Jardim Vitória eu saio da minha casa cedo eu chego na minha casa sete horas da noite dezenove horas entendeu eu acho que eu preciso pelo menos de uma rotina mais estável porque ficar o dia inteiro na escola e chega segunda-feira eu vou fico na escola o dia inteiro depois da escola eu vou pro curso que horas que eu vou chegar em casa então assim nós queremos ensino regular nós queremos ficar de sete a meio de vinte na escola olha é muita falta de respeito nossa escola existe desde 1945 sempre funcionou muito bem de ensino regular entendeu não tem o porquê continuar com integral se não está favorecendo os alunos não está ajudando nossa escola é uma escola muito boa que tem alunos muito bons e que estão sendo prejudicados por causa de ignorância do governo obrigada Raíssa Luiz Otávio nós vamos passar para o professor Luiz Otávio agora pessoal não vou ser tão longo quanto na não vou ser tão longo quanto na minha primeira fala contudo é interessante como algumas pedras cantadas e como é importante a nossa organização porque reunidos nós professores membros da comunidade no grupo Todos pelo Tito a gente previu duas coisas prevíamos que tentariam com certeza oferecer algo que a gente não pediu no intuito de dividir a comunidade e que eu acho conforme pré-acordado que nós devemos ficar firmes nossa pauta a pauta é o ensino médio regular que chame de parcial chame do que for mas aquele que entra às sete sai lá para meio dia e também outra coisa que vimos pela experiência do Lucas Monteiro e que foi repetido aqui a ideia de sofismos jogos de palavras no intuito de confundir o que é ensino médio regular e o que é ensino médio integral a pauta do Tito falando que como se oferecesse o regular igual a Natália mesmo comentou ou o copo tem água ou tem água não tem ou é seis ou meia dúzia não parece algo muito substantivo não parece que é essa interpretação da lei e terceiro ponto que eu acho foi colocado que o ensino médio em tempo integral tem várias vantagens estudadas por tais e quais especialistas tudo bem acho que a ciência é espaço de disputa mesmo a gente tem que disputar mesmo na ciência também na academia contudo se é tão bom e se há tanta confiança nessas pesquisas nesses apontamentos que diz que o MTI é melhor do que o ensino regular aí regular falando regular que eu entendo como regular que é o que a lei entende de sete às onze e meia ou de sete a meio dia pois bem deixa a comunidade escolher se vocês confiam tanto nele assim seria tão bom como é falado deixa a comunidade escolher que insegurança é essa vamos colocar o regular e o integral se for tão bom como falo mesmo integral com certeza a comunidade vai optar pelo integral ela vai poder optar porque vai ter as duas escolhas na mesma escola só que eu acho que por mais que nós acreditamos no integral em algum período de nosso trabalho lá para 2021, 22 até 23 um pouco a gente acreditou um pouco nele eu acho que a secretaria não acredita tanto assim na sua proposta Obrigada Eloha Eu queria falar que eu acho assim que a primeira coisa que a gente aprende em casa é a educação então quando alguém fala com você é isso que a minha mãe me ensina eu acho que você teve banho me ensina assim que quando alguém fala com você você tem que ouvir e com respeito porque eu acho que como você está aqui você foi ensinada ter respeito eu acho que você você foi votada para isso para ouvir o povo e é só isso mesmo mesmo você me ignorando a verdade tem que ser falada Obrigada gente nós vamos fechar bem essa audiência gente eu preciso fechar porque vocês precisam ir não eu te dou a palavra claro quer dizer você tem autorização do pai é isso não eu só estou perguntando porque para fazer o uso da palavra no microfone a regra na assembleia é que precisa ter autorização dos responsáveis e eu sou a responsável por zelar por essa regra ela parece que não é certa mas ela é certa então eu preciso eu preciso zelar por isso que é pela proteção da imagem de vocês não é? então eu vou ficar te devendo está bem? hoje está bem? pessoal nós vamos fechar eu quero fechar bem essa audiência porque ela deu certo às vezes assim aparecem algumas coisas no decorrer do caminho que tira a nossa atenção e aí nós temos que perceber e focar de novo sobre o que nós queremos então essa audiência ela está sendo foi proposta por quê? porque a escola estadual Tito Fulgêncio que começou com o ensino médio de tempo integral em 2020 tentou implementar o ensino médio de tempo integral o que que a escola foi observando com o retorno das atividades presenciais a evasão foi observando que o ensino médio de tempo integral não estava atendendo as necessidades das famílias e as famílias estavam optando por escolas mais distantes ou situações mais graves estudantes evadiram e aí começou um movimento professores profissionais da educação alunos lideranças comunitárias para que aquilo que atende as necessidades das famílias pudesse ser ofertado pelo Tito esse é o objetivo da audiência nosso objetivo da audiência não é discutir nomenclatura e eu lamento que em determinado momento lamento muito cadê a equipe que acompanha da secretaria eu lamento muito que em determinado momento vocês tenham ido por esse eixo porque o que as estudantes aqui se indignaram e todas pediram reinscrição foi por isso eu não compreendo qual é a dificuldade que se tem em acolher a escuta eu vejo tanta escuta de vocês no Instagram tanta roda de conversa no Instagram essa é como se fosse uma roda de conversa ao vivo pública dentro da Assembleia não era para ter dificuldade nessa audiência não era para ter um embate sobre nomenclatura comigo porque o objetivo foi esse não era esse o objetivo a gente quer discutir a efetividade da lei 24.482 nomenclaturas vamos marcar uma audiência para isso vocês sabem que eu sou a deputada das audiências vamos marcar uma audiência que discuta nomenclatura que discuta o conceito de vocês de nomenclatura podemos fazer isso mas o que eu estou observando eu não procurei a escola Tito Fulgente eu não saio procurando audiência para fazer eu não saio procurando serviço eu não saio procurando pautas para desgastar o governo a escola procurou a comissão de educação porque ano a ano a diretora relatou toda vez que a escola era chamada para o plano de atendimento a escola dizia o que queria e o governo dizia que não nós só estamos aqui por sucessivos não em relação ao diagnóstico do plano de atendimento então não é difícil foi dito o quanto a escola se destaca pedagogicamente então não é difícil a escola não está fazendo uma campanha contra o ensino médio de tempo integral a escola está dizendo gente a gente tentou não é o perfil daquela comunidade portanto ou a secretaria reveja e coloque o ensino médio que não seja integral ou a escola corre o risco de fechar e as falas aqui pouco trabalharam ficaram tão focadas na divergência de nomenclatura que todas as situações de evasão relatadas não teve uma preocupação aqui eu observei isso a parte pedagógica que foi trazida do acompanhamento da importância mas como a escola está dizendo gente socorro está tendo evasão não vamos discutir nomenclatura eu lamento esse eixo porque quer fazer quer fazer pauta comigo a gente tem uns lugares para fazê-lo aqui é uma comunidade que está dizendo gente a gente quer a nossa escola porque ela é muito importante mobilizou um monte de gente como na visita mobilizou como no sábado mobilizou então essa audiência ela deu super certo porque vamos focar no nosso objetivo a volta do ensino médio não integral o que a secretaria nos disse nós estamos no período de avaliação que vai até agosto a secretaria recebeu a solicitação da escola recebeu a mobilização da comunidade atendendo o disposto da legislação estadual se vocês acham que a nomenclatura está inadequada a gente chama o deputado João Magalhães aqui agora e a gente combina com ele uma correção na nomenclatura isso aqui não vai ser problema porque quando tem um consenso aqui resolve tudo rápido eu vou tomar a liberdade de dizer para ele olha o deputado João Magalhães é o líder do governo e é uma pessoa de muito diálogo e tem que ser mesmo para representar o governo tem que ser muito diálogo e ele dialoga eu vou falar assim olha deputado tem uma divergência de nomenclatura com a secretaria então vamos ver a melhor forma de equacionar uma divergência de nomenclatura de termo um termo que vocês tem divergência porque não pode ser a divergência de um termo a negligenciar o cumprimento de uma lei estadual sancionada pelo governador porque se o governador tinha dúvida na nomenclatura ele teria vetado o parágrafo não? teria ele não vetou ele sancionou então não tem dúvida na nomenclatura a divergência surgiu aqui agora durante a audiência eu vou compartilhar com eles essa divergência e vamos resolver próximo projeto de lei que tiver aqui de segundo turno acordo de líderes a gente resolve isso aqui com tranquilidade não é não é uma divergência de nomenclatura que vai dificultar a escuta da comunidade nós tivemos o projeto de lei ele é de uma deputada da base do governo é de uma deputada da base do governo então nós temos a clareza dos objetivos nós queremos que a comunidade seja escutada aí de repente virou uma briga para não escutar a comunidade porque a legislação a secretaria tem uma divergência numa terminologia não pode nós não podemos parar nisso que a meta do plano nacional de educação e do plano estadual de educação para a expansão do ensino médio de tempo integral temos pleno acordo o problema é que vocês não vão cumprir a meta porque está fechando onde tem a imposição do ensino médio de tempo integral vai ficar sem cumprir meta porque está fechando gente está reduzindo está fazendo assim não foi isso que foi falado aqui a tarde toda a meta vai ficar sem ser cumprida onde foi imposta o ensino médio de tempo integral que não não atenderá as necessidades da comunidade os meninos vão sair da escola gente é isso que está acontecendo a meta não ficará ficará sem ser cumprida novamente mas a audiência deu certo o meu otimismo não estava errado eu tenho boa intuição professora a gente tem boas intuições deu certo porque o governo recebeu o documento olha está em análise até agosto então o que nós vamos fazer agora vamos aguardar agosto e eu vou pedir se a secretaria puder como retorno dessa audiência nos informar para dar uma sequência para não ficar ter uma audiência a gente fica sem notícia então eu vou pedir para assim que finalizar o processo a secretaria nos dê um retorno além da própria escola que vai saber antes da gente inclusive mas nos dê um retorno mas não está difícil resolver aliás tudo aqui demonstrou que está muito fácil de ser resolvido muito fácil de ser resolvido e o momento é exatamente esse está bem e aí se tiver alguma divergênciazinha de nomenclatura que vocês queiram que resolvam na legislação a gente conversa e a gente resolve isso aqui com diálogo se resolve rápido aqui não é um lugar que tem problemas aqui só tem soluções eu quero muito agradecer todas as pessoas que tornaram essa audiência possível nós saímos daqui com a tarefa cumprida de ter feito toda a mobilização e agora a bola está com a secretaria de estado da educação que vai analisar como de todas as escolas não é um privilégio é um período do estado de análise do plano de atendimento então também já fica o alerta se tem mais comunidades que estão com dificuldades semelhantes a do Tito o momento é agora não é? de fazer o diálogo nas suas comunidades nos seus colegiados e reportar a necessidade à secretaria de estado da educação para essa organização que está sendo feita do plano de atendimento então fica aí o recado para todo mundo que está enfrentando situações semelhantes a do Tito acho que foi uma audiência que foi um aprendizado pela participação dos estudantes aqui isso foi fenomenal então queria muito agradecer a comissão de educação e por tabela a assembleia ela termina a semana muito melhor do que começou porque a presença de vocês ex-alunos foi um processo bonito de ser visto então gratidão gratidão a toda escola gratidão a todas as lideranças que estão se mobilizando a esse auditório lotado eu vou convidar vocês para a gente tirar uma foto final assim que eu terminar deixar esse registro dessa luta importante dessa mobilização desse exercício de cidadania que foi essa tarde de sexta-feira eu tenho que ler um roteirinho porque palmas para vocês eu tenho que ler um roteirinho que eu sou obrigada então vamos lá cumprida a finalidade da reunião e a verdade foi cumprida a presidência que sou eu agradece a presença de todas as pessoas convoca porque tem sempre que trabalhar os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata deseja porque essa audiência numa sexta-feira que vocês tenham um bom final de semana que vocês façam o que é importante fiquem com as pessoas que são importantes para vocês leiam um bom livro porque isso ajuda muita coisa determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos vamos agora ninguém que está aqui levanta quer dizer a não ser que não o que é que é